Vamos continuar aprendendo, fica à vontade aí, faça uma excepcional noite, todos vocês, fala assim, eu estou pegando os códigos do milhão, quem que acha brega assim, estudar para ser milionário, de verdade, quem acha brega, levanta a mão, ninguém, você acha brega? Não entendeu, vai levantar a mão, porque vai que é benefício, vamos abrir na página 145, quem está com o livro, abra na página 145, que é o capítulo que eu falo, onde eu não começaria investindo, explicar uma coisa para vocês, que depois que eu aprendi isso, eu vou pensar em qualquer negócio, eu passo nesse filtro primeiro, não adianta, pode falar que é bom, que eu não quero, vocês que estão aí no Instagram, eu sugiro para vocês apertarem esse aviãozinho aí, mas dá para 12, vocês estão no YouTube, põe aqui os comentários do YouTube na tela de cá, ou aumenta o tamanho desse telão para mim? A galera está pegando, está mandando aí, fechou, nós estamos, depois de lançar ontem, já bateu 70 mil, ô Marcos? Já bateu 70 mil e-books? Está quase batendo 70 mil e-books que as pessoas compraram, 70 mil, fiquei chocado quando vi hoje cedo, está quase batendo, 68 mil, 700, 706, muito bom, está quase chegando então nos 70, hoje então é negociação em vendas como vender no mínimo 3 vezes mais, vou te explicar primeiro o capítulo, entro no assunto, tá? Na página 145, eu vou te mostrar uma coisa que todo mundo teve orgulho e hoje todo mundo tem medo, os que entendem, né? Uma coisa que no passado era muito bonito você andar numa empresa e mostrar para as pessoas a sua empresa com estoque de coisas gigantescos, hoje eu não investiria e não invisto em empresas que têm grandes estoques, vou explicar por isso aqui, você pode vender carro sem nenhum carro no estoque, inclusive os maiores vendedores de carro do Brasil, eles pegam só a foto de um carro e põem para vender, negocia com o cara e traz dos Estados Unidos, aí você entra, se tivesse escrito, vai ainda importar dos Estados Unidos para levar 3 meses para chegar, ninguém ia nem clicar, mas o cara põe na hora que diga, negocia e fala, então, se você quiser a pronta entrega, tem esse carro por tanto, se você quiser mais barato, espera 3 meses, aí ele convence o cara, olha o tanto que é louco, então qualquer um pode vender um carro desse jeito, você pode pegar uma Scalade da Cadillac e falar para o cara, você quer uma pronta entrega, vou colocar aqui quanto que ela sairia, você espera 3 meses sem estar blindada, que nos Estados Unidos eles não usam carro blindado, você pagaria aí 1 milhão e 800 mil, mas se você quiser uma sem ser blindada pronta, você pega amanhã 2 milhões, 1 milhão e 800 para você esperar, 2 milhões é pronta e blindada com a roda tal, 2 e 200. A pessoa na hora que ela ouvir de 2 e 200 para 1 milhão e 800, ela vai falar, não, eu espero, o cara nem tem um carro e o pior de tudo, o cara que está vendendo nem sabe trazer, aí ele vai conectar com o despachante, que sabe comprar, que vai conectar com outro cara que acha lá nos Estados Unidos, embarca esse carro em uma semana e o tempo que leva para chegar e depois desenrolar o documento aqui e tudo mais, o que eu quero te dizer com isso? Tem gente que ainda fica no método antigo, escalonando negócio e não aprendendo a escalar negócio, ele olha para uma situação, vê a oportunidade naquilo de não precisar de ter o tal do estoque, se você falar para mim, eu tenho uma rede de supermercado e quero te dar ela, eu não quero, mas se você falar para mim, eu tenho uma plataforma que entra no banco de dados dos supermercados e vende online, é isso aí eu quero investir, tantos milhões que for, não interessa, é isso aí eu quero comprar e quero mesmo, porque esse negócio é o futuro, eu não tenho estoque, quem tem estoque é o cara que fica trabalhando e tem que morrer com esse negócio de validade e o mais triste de tudo é que ele trabalha um mês inteiro ou um ano inteiro para ter 3, 4% de lucro. Na cadeia de distribuição alimentícia, eu conheço a maior distribuidora de alimento do país, não vou falar o nome para não expor os caras, são conhecidos meus, eles têm 1% de lucro, sob todo o dinheiro faturado, faturam bilhões, mais 1%, não tem nem seguro na carreta, nas carretas, aí capota ainda está dando lucro. Por que eu estou contando isso para vocês? Você tem que aprender os lugares que você não investiria, por quê? Porque se fosse no passado isso aqui faria sentido, hoje não faz sentido, não faz sentido você querer ter uma loja de carro com um monte de carro seu lá, empregar capital, um monte de IPVA, um monte de não sei o quê, um monte, um monte, um monte de estoque, estoque gera esse problema. Eu não investiria num negócio onde só uma pessoa tem habilidade, eu anotaria isso aí, eu não investiria e não invisto em negócio que tem estoque, o estoque para mim tem que ser dinâmico. E estoque de coisas produzidas por você tem prazo de validade, por exemplo, quando eu fui diretor de uma empresa de moda, eu lembro que eu falava, as roupas chegaram na prateleira, elas têm 3 meses para acabar, ou nós vamos vender isso, ou vamos fazer qualquer coisa, se não funcionar, nós vamos entregar isso mais barato só para tirar da prateleira. Por que isso? Porque se o cliente que vai lá comprar fica vendo que você não está produzindo coisa nova, que é um estoque dinâmico, logo ele vai perder o interesse e vai procurar outra empresa. E tem empresa que não presta atenção nisso. Um cliente fica voltando lá um ano inteiro e vê a mesma roupa ele pensa, esse povo não tem criatividade, esse povo faliu, esse povo não está vendendo e se não está vendendo, por que eu vou comprar? Então coisas que eu não investiria, onde a capacidade humana da pessoa é só ela que tem que definir e só ela que resolve. Um estoque que é fixo, que não é dinâmico, o estoque grande é hipótese nenhuma que eu mexeria com isso. Tem um negócio, um termo chamado On Demand. O que que é On Demand? Anota aí em português, chama Por Demanda. Eu investiria em coisas que são On Demand. Eu vou explicar para você. A TV tradicional, ela é por grade. Então você vai escrever assim, grade versus Por Demanda. A criança de hoje não quer entrar no Cartoon Network e ficar assistindo todos os desenhos. Nenhuma criança normal dá conta de fazer isso mais. A gente, quando era criança, queria ver o Cartoon Network e todo o lixo que estava sequenciado, a gente assistia e estava feliz. Quando começou a ter muitos canais, muitos canais, muitos canais infantis, as crianças perceberam que não precisava ficar preso numa grade. O que que elas fizeram? Elas começaram a ficar trocando de canal. Então vai para o Nickelodeon, vai para o Disney Club, vai para não sei o que, vai para não sei aonde. Quando eles perceberam um tal de YouTube, que eles não precisam ficar fazendo nada, eles podem apertar a pepa e assistir o dia inteiro só o que eles querem, esse negócio de grade de TV acabou. E aí a geração de hoje chama-se On Demand, ou seja, Por Demanda. A criança não quer ver o que nenhum canal de televisão tem para oferecer. Ela quer ver o que está na cabeça dela. O que eu quero mostrar para você? Eu não topo fazer negócio nenhum que seja por grade. Eu seja obrigado a comprar algo que é fixo, porque a mentalidade já está num processo de mudança muito acelerado. Eu compraria aquilo que é On Demand, Por Demanda. O que acontece? Quando você entende essa questão do On Demand, você começa a adaptar seus negócios. Então ao invés de você ficar colocando em estoque que você acha que vai vender, você antecipa o que o cliente deseja e pela demanda você fabrica. A maior pizzaria do mundo, o que ela fez? Ela estudou todos os perfis e ela ganhou a credibilidade, virou a maior pizzaria do mundo, que é a Domino. Ela virou justamente porque ela percebeu o que o cliente queria. E aí ia mudando os pensamentos do cliente, eles iam mudando a pizza também. Então eles não faziam a pizza que é a pizza da casa, eles faziam a pizza que as pessoas gostam. Então tinha um fluxo, segunda-feira, terça, aí queda na quarta, quinta, sexta, explosão no sábado, explosão no domingo. Eles tinham exatamente um medidor dos pedidos e eles já antecipavam a produção no dia daqueles pedidos. Para quê? Para entregar a pizza muito rápido. Eles criaram essa pizzaria, hoje é a maior do mundo, se eu não estiver enganado, se nenhuma motivo é a ultrapassar dela. Por que que eles fizeram isso? Eles começaram, ao invés de ter uma grade e essa grade funcionar do jeito que eles querem, eles perceberam que o gosto do cliente poderia acelerar. E se eles descobrissem isso antes, eles poderiam entregar essa pizza mais rápido. Não é à toa que ficaram a maior rede de pizzaria do mundo. E hoje em dia está acontecendo um movimento que as empresas não vão mais entregar comida. Então está acontecendo uma descentralização, por isso que as empresas não vão ter estoque. Presta atenção no que eu estou falando. Pensa você com uma empresa de comida e aí você está numa cidade que tem 300 bairros. O que vai acontecer? Já está acontecendo isso. Os 300 bairros vão ter pontos de distribuição. Então as pessoas vão fazer treinamento, vão ter a micro franquia daquela comida e ao invés de ter deslocamento na cidade inteira, vai ter o deslocamento só naquele lugar. Pelo fluxo que a própria internet mostra de gente solicitando, vai começar a abrir esses polos para quem nem é a empresa, mas comprou a franquia, só de entrega, não de venda. Olha só. Só de venda. Essa pessoa vai entregar como se estivesse saindo lá do lugar que você pediu. Essa descentralização, ela justamente, ela explica que não faz sentido você ter um grande negócio com muito estoque. Precisa de ter esses CDs, esses pontos de entrega para que os negócios sejam mais explosivos e ganhem uma palavra. Anota essa palavra aí, capilaridade. Vocês que estão chegando aí, chegando aí agora, aperta aí a setinha, manda para mais 12. Quem está no YouTube, pega o link do YouTube, coloca no grupo do WhatsApp e vamos prosperar. A live de hoje, negociação e vendas, como vender no mínimo três vezes mais. Vou explicar para vocês. Daqui a pouco a gente volta no livro. O que a gente vai fazer para vender três vezes mais? Para a gente vender três vezes mais, nós precisamos descobrir a alma do cliente. Como assim descobrir a alma do cliente? Fala todo mundo assim comigo. Todo mundo quer comprar. Tem uns que querem comprar sem dinheiro, não tenho dinheiro. Tem outros que querem comprar, mas estão em dúvida. Quem é que aquela pessoa que vai comprar alguma coisa fica com dúvida? Levanta a mão. Tem um treinamento mental para você acabar com isso. Você quer ou não? Quer? Então anota aí. Errar por dez vezes uma escolha. Seguida. Dez, o numeral dez, significa responsabilidade. Então por dez vezes, se você tiver vontade de comer uma comida, você põe duas opções e aí você vai na pior imediatamente. Você vai fazer isso ativamente. Seu cérebro vai falar que você é imbecil. É um treinamento. Depois você vai falar, eu quero ir para tal lugar, esse ou esse. Aí você sabe qual que é o melhor e qual que é o pior. Mas você vai sempre por dez vezes. Você vai decidir por dez vezes o pior. Pablo, você está ficando louco. A Carol já fez isso, sei lá. Quantos clientes meus individuais fizeram isso depois da décima vez que acontece o processo de cura. Que cura que é essa? Seu cérebro fala, você é um imbecil. Você sabe que o certo é o outro. Aí nunca mais depois dos dez vai acontecer dúvida. E aí você vai refinar a calibragem do seu cérebro. E você nunca mais vai ficar nessa. Ah, eu não sei. Vai, pode ir nessa. Você tem que ver a velocidade que eu escolho as coisas. É impressionante. Por quê? Porque foi treinado. Eu lembro que a vez que eu treinei a Carol, nós fomos para uma loja. E nessa loja, eu pedi para a cliente minha fechar essa loja dela, que a Carol ia comprar todas as roupas que ela desse conta. E é uma loja de um padrão elevado. A Carol entrou, ficava morrendo de dó de gastar o dinheiro. Segundo, eu não sei se levo. Terceiro, eu falei, você vai comprar e vai comprar errado. Não aceite você trocar a roupa. Eu estou dentro. Pode comprar a loja inteira, mas você vai ter que fazer. Vai ter que escolher. E vai ter que ser rápido. Então, pode escolher o que você quiser. Encheu, o cérebro dela bugou. Ela já foi saindo da loja, eu queria trocar. Falei, pode ficar com isso aí agora. Não vai trocar mais. E a Carol tinha um poder de indecisão muito grande. Aí eu passei essas atividades para ela, de escolher coisas ruins. Depois que ela fez essa sequência, ela sabe falar rapidamente agora. Todo mundo que eu treinei em fazer isso, o cérebro depois que roda um ciclo de responsabilidade, errando em todas as decisões, de forma proposital, o seu cérebro fica implicado com você. Parece piada, né? Anota aí. Cumpra-se. Então, pega para fazer que você vai vir. Como é que faz, então? Descobrir a alma do cliente. Todo mundo quer comprar, só que cada um está com um problema. Cada um. Uma pessoa está com um problema. Ela quer que seja rápido. E você é enrolado demais para vender. Então, você está atrapalhando. O outro tem dinheiro. Só que ele precisa de descobrir tudo sobre o produto. Então, ele quer todos os detalhes. Você não tem paciência. Quando você descobrir na alma dele o que ele está buscando, você vai saber que antes de mais nada, ninguém quer comprar seu produto. Ninguém quer comprar seu serviço. Ninguém quer dar dinheiro para o outro. A pessoa quer ser beneficiada. Fala essa palavra, benefício. Quando a pessoa, ela é beneficiada, ela pensa o seguinte. Esse benefício vale mais que o meu dinheiro. Presta atenção. Se você falar que vai comprar algo, a sua cabeça fala, isso não vale. Você tem esse juiz de valor. Mas se for uma experiência, essa experiência marcar você, seu cérebro não vai te acusar. Então, pegar algo que o benefício não é real, ou ele é muito curto por um investimento maior, seu cérebro vai te acusar também. O que eu quero que você entenda, para você vender mais, esqueça esse negócio de vender, querer vender para a pessoa. Achar o benefício que a pessoa precisa. Então, tem que descobrir dentro dela. Ninguém gosta de comprar uma furadeira. Quem quer ficar com a furadeira? A pessoa quer o benefício de fazer o furo? Também não. Ela quer pregar o quadro. Ela quer fazer a atividade fim. O benefício não é dar, é trabalho fazer o furo. Daí é trabalho usar a furadeira. Eu fico imaginando, tem gente que já não torou o dedo com a furadeira. Eu mesmo construí no armário. A furadeira entrou bem aqui na minha unha. Ó. Eu nunca quis aquilo. Eu só queria o guarda-roupa montado. E aí a furadeira perfurou meu dedo. E está tudo certo. Nunca ninguém quer comprar trabalho. Nunca ninguém quer comprar esforço. As pessoas querem, fala assim, o que as pessoas querem? É o benefício. Então, se você deixar claro o que é o benefício e casar de fato com aquilo que ela está pensando, está vendido. O que é venda? Anota o código aí. É a venda. Você vai colocar a palavra mais parecida com ela, que eu vou te explicar, que vem na minha cabeça um dia. Lá numa mentoria de bilionários em Orlando, que chama desvenda. Peça uma venda que você põe no rosto. Amarra. E a pessoa entra na sua loja. Ou a pessoa entra no seu negócio digital. Ela entra com uma venda. Você não pode, de forma nenhuma, vender para a pessoa que está com venda nos olhos. O que é o verdadeiro processo de venda? É tirar esta venda, que está vendando os olhos dela, e fazer ela enxergar o benefício. Se não for ela, deixa passar. Muitas pessoas ficam me cobrando. Você fala muito sofisticado. Você isso, você assado. Eu vou te falar. A minha linguagem é para atingir um certo público. E de fato, eu não quero alcançar todos. Vocês já viram a expressão que não é bom agradar as pessoas? Já viu ou não? Quando você quiser agradar as pessoas, vai acontecer um problema com você. Você não vai acertar ninguém. Então, sua linguagem, quando ela é muito nítida. Algumas pessoas não vão gostar de você por causa disso. E é bom que seja assim. Você, vendedor, não tem que agradar todo mundo. Porque tem gente que não tem perfil. E tem gente que não precisa do benefício que você está oferecendo. Só que tem gente que não entende. Ele quer vender para todo mundo. Um bom vendedor, ele não empurra coisas. Um bom vendedor, ele não tira pedido. Um bom vendedor, ele traz lucidez para o comprador. E ele faz a pessoa experimentar o benefício. Eu quero que você entenda. Você vai anotar essa expressão. Experimentar o benefício. Todo mundo acha alguma coisa de mal desse negócio de vender. Como se o mundo fosse de graça. Ó. Como se fosse, o mundo tivesse que ser o seguinte. Ninguém tinha que vender e ninguém tinha que comprar. Há quem defenda uma ideia dessa. O que todo mundo acha? Todo mundo acha que Deus é obrigado a dar comida para todo mundo. De certa forma, ele acabou obrigando a terra a fazer isso. Mas tem que trabalhar. O que eu amo na terra. É que se todo mundo arrancar todas as árvores frutíferas. Tem como a gente ainda ter árvores frutíferas. Tem um banco de sementes lá em Genebra. E você, elas estão guardadas e completamente preservadas para a utilização daqui a 50 mil anos. Se alguém não atrapalhar o processo que ela está armazenada. Pode arrancar todas as árvores. Você pode fazer a oração que você quiser. Não vai nunca mais voltar uma árvore se você não plantar a semente. De certa forma, Deus nos dá a obrigação de fazer. Mas ele nos deu a semente. Nos deu a terra. Nos deu o aquecedor, que é o sol. Nos deu a água. Nos deu tudo. A única coisa que Deus não dá. Que eu quero que você entenda. Para você destravar e parar de ser bobo. Deus não planta. Duas coisas que Deus não faz. Nem plantar, nem colher. O resto ele deu tudinho. Se você não plantar, capim vai crescer. Se você não colher, vai apodrecer. Duas coisas que Deus não faz. E você quer que ele faz tudo. Então, como é que faz esse processo de... Pablo, eu tenho que destravar isso dentro de mim. Eu vou te falar uma frase que mexeu comigo quando ela veio no meu coração a primeira vez. Pessoas querem comprar de você, mas você não tem nada a oferecer. Eu escreveria essa frase do jeitinho que eu acabei de falar. Pessoas querem comprar de mim. Anotei. Pessoas querem comprar de mim, porém, nada tenho a oferecer. Esse é o problema. Olha só. As pessoas estão lá esperando alguém de valor. Fico com muita pena que na internet tem muita, mas muita gente trambiqueira. Pessoas que não tem vidas reais, mas que aprenderam a tirar foto de carro, às vezes alugado. De fazer away, de mexer com ganância de quem está assistindo e vender vento para essa pessoa. Eu já fiz questão de comprar cursos desses tipos de cara. Não existe absolutamente nada que vai mudar a sua mente, a não ser aplicar uma doença em você, para você ficar só pensando em dinheiro. Não tem lastro, não tem valor. São golpistas de verdade. Isso é o que mais tem na internet. A primeira coisa que eu faço quando alguém vem fazer negócio comigo é rastrear tudo dessa pessoa. E pegar quem é as pessoas que você conhece que é do nosso circo, fulano, e ligar. Mas gente, não quero saber. Faça sempre isso. Porque o que mais tem no mundo hoje é golpista. O que essas pessoas querem fazer? Elas não querem te ensinar, elas querem só mexer com a sua ganância. Elas querem só te enganar. Falar que você não precisa fazer nada. Você tem que plantar, você tem que cuidar da terra, você tem que adubar, você tem que regar, você tem que plantar, você tem que vender parte da colheita, doar uma parte, replantar. A vida não é isso aí que estamos falando por aí. E isso começa a te frustrar, porque você acredita que a vida é fácil. Nunca foi. Nunca foi fácil. Ou a vida é simples, ou ela é difícil. Difícil para quem é cheio de medo, procrastinação, não faz o que precisa ser feito. E é simples para quem faz, do jeito que dá conta. Porque o que você dá conta vai dar o resultado do seu nível. Por isso que é simples. Eu não falei que é simples, escuta isso aqui. Eu não falei agora que é simples você ter a vida que eu tenho hoje. Nunca. De jeito nenhum. Hoje eu passei a tarde inteira dando instrução para alguém sobre como que eu vejo as questões de dinheiro na empresa. Fiquei dando instrução a tarde inteira. Toda tarde, até acabar a tarde. Então, o último minuto. E eu fiquei, é assim que eu penso. É assim que eu vejo. É isso. E aí eu começo a pegar coisas que são picuinhas. E na picuinha eu vou puxando um fio. Quando aparece, aparece 50 quilômetros de cabo de desperdício. E ninguém entende. Hoje eu vi uma conta, uma nota fiscal. Hoje é o dia. Na verdade era para ser ontem, mas ninguém teve coragem de me chamar para aprovar os pagamentos. Que é toda terça. E aí eu fiz isso hoje. Eu puxei, vi uma nota fiscal. Alguém colocou cinco vezes mais gás num lugar onde a gente precisa de gás para tocar uma operação. Aí eu bato olho e falo, mas quem que colocou 700 quilos de gás? Aí a nota deu 5 mil. Eu olho às vezes para algumas pessoas vendo eu fazer isso e falo, mano, esse cara é pura picuinha. Eu vi uma despesa de 300 reais de um cara que ele tomou a decisão sozinho de pegar um Uber e fazer não sei o quê. Eu falei, cara, quem que falou para esse cara fazer isso? Ele não sabe usar o WhatsApp? Ele não sabe usar o Zoom? Ele não sabe usar a pessoa que está do lado de lá? Aí eu vejo a cara da pessoa tipo, mano, o cara controla absolutamente 300 reais. Não, neném, é porque gasta milhões todas as terças-feiras. E se você não ficar sabendo onde estão os recursos, logo o seu recurso vai acabar. Se você não pegar no pé e não doutrinar as pessoas com isso, logo você não vai ter nem o que olhar mais também. Pode ficar tranquilo. Eu lembro o dia que a gente estava viajando na política. E eu falei, cara, por que vocês estão pagando tão caro nessa marmita? E viajando de jato. Aí eu vejo a cara de todo mundo no avião assim, ó. Pablo, você acha caro mesmo? Eu, eu estou fora do preço aí. Eu acho que vocês estão ficando loucos. Eu acho que na hora que vocês vão pagar, vocês falam assim, ó, põe a marmita para a dona de jato. Só se for. Aí, não, então nós vamos arrumar. É o que eu espero. E aí ficaram, todo mundo olhando para mim, ele é escasso. Aí a gente está voando para o Pará. E no meio do caminho, no caminho que a gente estava, passa em cima do Maranhão. E eu olho, o que é isso aqui? Ah, os lençóis maranhenses. É meu? Eu nunca vi isso na minha vida. Desce aí que eu quero ficar aí. Vamos curtir a vida. Aí o mesmo cara que falou da marmita, vira para o lado e fala assim, ó, já começou a pegar a internet? Começou. Então já arrumamos o TV aí. Aí um cara achou o TV lá para a gente, o dia inteiro, por seis mil reais. Eu, pode alugar. Aí todo mundo. Aí um cara falou, mano, você estava falando de marmita agora, você vai gastar seis mil com o TV? Eu falei, seis mil eu desfrute. A marmita só está acima do preço. Eu não falei para pegar uma marmita pior. Eu falei para você saber negociar. Só isso. E você que não entende recurso, você perde na entrada, perde no tempo de administração e perde na saída. Anota três coisas que vocês têm que saber, porque senão nem adianta. Você nem vai ter tesão de vender. Não vai saber mexer com o recurso que vai ganhar. Existe o ganho de pessoas na entrada, que se chama compra. Existe o segundo ganho, que é tempo de administração. É o enquanto essa coisa passa na sua mão. Enquanto isso está debaixo dos seus olhos. E o terceiro ganha quando você vende. Então olha só. Quando você tem uma linha bem aqui, ó. Eu vou voltar aqui depois. Vou fazer uma nova aqui, ó. Tem um negócio chamado mercado. Fala assim, ó. Mercado. Mercado. Existe um preço que se chama mercado. Quando eu saí da empresa aqui hoje, eu fui ali olhar um outro prédio para comprar. Um novo empreendimento que eu quero fazer. E aí a pessoa me falou, ó. O preço é tanto. Aí eu falei para ele, ó. Fique em paz. Que preço de mercado eu não pago. Não precisa nem de continuar a conversa. É mesmo, é. Aí eu gostei muito do prédio. Achei muito da hora. É uns dois minutos daqui. Falei para ele o seguinte. Eu te mando a oferta amanhã cedo do prédio. Eu vou mandar a oferta para ele. Só que tem um detalhe. Existem três fases de um recurso. A aquisição, a manutenção e o legado disso. Ou transmissão disso. A venda. Então está aqui, compra, gestão e venda. Aqui pode ser manutenção também, dependendo do que você usa. Se eu não ganhar aqui na compra, eu já vou ter um problema. Eu já estou com o negócio desvalorizado na mão. Porque tem um preço chamado preço de mercado. Acima do preço de mercado tem um preço de valor. Quem gerou, coloca geração de valor. Por que uma mesma coisa tem dez preços diferentes? Depende da história, depende de quem usa. Depende de toda a experiência que esse negócio gerou. Então tem um preço superior ao do mercado. Na hora de comprar, não compra nem esse, nem esse. Principalmente coisas físicas. Experiências são diferentes. Mercado. Aí tem um preço aceitável. Que é abaixo desse preço de mercado. Vou deixar o M aqui. Aí tem barato. Barato. Muito barato. Tem um negócio morrendo. Leilão. Não sei o que. Despejo. Não sei das quantas. Que eu não vou entrar no mérito. Mas eu quero te mostrar. Quando você vê um negócio muito valorizado. Por conta de... Por exemplo. Você vai lançar um loteamento. O jeito de supervalorizar o loteamento. É você sair comprando um monte. E já investe uma parte do dinheiro. Construindo casa para acelerar. E no lançamento você já está com casa lá. O povo tudo pira. Não, estreque. E vai andar rápido demais. Outra forma de valorizar. O condomínio que eu moro hoje. Que é o mais... Eu não vou falar o mais caro do Brasil. Porque eu não conheço todos do Brasil. Mas é um dos mais caros do Brasil. Só o terreno é R$ 7.500. Um metro quadrado. O terreno. Imagina as casas. O que que fizeram? Eles pegaram. Dez lotes. E deram para um cara. Para um... Para um construtor. E os lotes. Quando foram lançar esse empreendimento. Eles eram de 500 a 700 metros quadrados. E eles foram chamar esse cara. Que era badaladaço. Top das galáxicas. E ele falou o seguinte. Eu pego os 10 lotes. Mas eu pego lotes do dobro de tamanho. E eu vou construir casas nessa rua. E a partir dessa rua nós vamos gerar valor. E nós vamos mudar esse empreendimento. Aqui em Alphaville. Esse distrito aqui. São duas cidades juntos. Que é Barueri e Santana de Parnaíba. O que que eles fizeram? 50 anos atrás eles lançaram. O Alphaville Industrial. Começou com o Industrial. Aí viu que movimentou muita indústria. Vamos fazer um comércio. Alphaville comercial. Para atender parte dessa indústria. E depois vamos fazer Alphaville residencial. Não foi para os trabalhadores. Foi para os gestores dessas companhias. Tanto de comércio. Como de indústria. Tanto é que aqui tem 36 condomínios de luxo. O que que aconteceu? Os perfis que eles colocaram no Alphaville. Era de lotes pequenos. De 800 metros. De 600 e tal. No máximo mil. Esse cara. Foi jogar outro jogo. O jogo da geração de valor. O condomínio pegou e deu 10 lotes para ele. E ele falou. Eu quero lotes grandes. Porque eu vou construir casas grandes. E o dono do terreno ficou com medo. É, mas não vai vender. Não existe esse tipo de empreendimento aqui. Ele dá os 10 lotes. Que eu entro com as casas. Ele ganhou os 10 lotes. Construiu as casas. Aí na rua onde tudo começou. Os donos de televisão. Artista. Jogador de futebol. Viu as casas construídas. E falou. É aqui que nós vamos comprar. Ele não vendeu no prédio de mercado. Ele vendeu pela geração de valor. No meu condomínio tem uma outra coisa. Que os poderosos lá. Eles gostam de comprar as casas. Eu também compro. Nós compramos casas de leilão. Casas que não está valendo mais nada. E faz o que? Derruba a casa. E pega uma casa que a gente paga 5 milhões nela. Constrói outra do dia para a noite. Dia para a noite é um ano. A casa de 5 milhões começa a estar no mesmo terreno de 30. De 20. O que está construindo? Geração de valor. Essa modificação dentro do condomínio. Fez o condomínio inteiro ficar mais caro. Isso é gente que está gerando valor. É um absurdo. Começou com um cara que ganhou os terrenos para inaugurar. Ele fez algo que era dobrar o tamanho ou triplicar o tamanho do terreno. O negócio só veio gente com esse perfil e bingo. Era para ser igual os loteamentos de antigamente. E não. Fizeram um negócio de altíssimo valor. Quando você for comprar algo, ganhe na compra. Você vai anotar assim. Ganhar na compra. Qual que é o maior problema? Ninguém sabe disso. E acha que o desconto que alguém te dá no valor de mercado é muito bom. E se ainda continua na faixa do valor de mercado. O que você tem que fazer? Alguém falou aí. Tem uma grande ideia para você. Posso te vender? Alguém está falando assim. Não estou vendo nada sofisticado aí. É porque sofisticado é gente complexa que fala. Aqui é só coisa simples que eu ensino. Se você está procurando uma coisa sofisticada, você pode assistir uma live de mecatrônica. Você pode assistir um... Vai caçar outra coisa para você fazer. Então anota aí um código. Só escala quem é simples. Quem é sofisticado, vive lascado na vida, caçando uma coisa para alguém impressionar ele. Ele nunca vai entender o processo. Tanto que é natural. Então está aqui. Compra é uma fase. A maior fase é a gestão e a manutenção do recurso. E depois a venda. Vamos destravar um negócio aqui. Vocês vão sair daqui vendendo hoje. Fala assim comigo. Vender não me faz ganhar dinheiro. A única forma que nós podemos ganhar dinheiro vendendo é vender acima do valor que a gente pagou. E mesmo assim essa venda, se é uma empresa, não ganhou nada. Porque isso tem que ser devolvido para um fluxo de caixa. Onde está o verdadeiro ganho? Na compra. Compra. Onde está o grande sinal que você é um gestor? No maior período que esse bem passa na sua mão, ele é muito bem administrado, sem ficar gastando e sem ter desperdício. Então tem gente que por não dar manutenção em uma casa, a casa vai ficando velha, e na hora de vender, tem que vender mais barato. Eu tenho dois caminhões numa obra, eu falei, eu quero que arrume eles todos para vender. Por quê? Você vai vender o caminhão caindo nos pedaços, o cara fala, está caindo em pedaço, está caindo em pedaço, está caindo em pedaço. Logo, o valor do custo certo é tipo, sei lá, os dois caminhões vão me ficar uns 20, 30 mil, na hora o desconto do cara quer 90. Por quê? Porque bate o olho e fala, você era um chimpanzé que usava esse caminhão, não era um ser humano. Então, essas três fases aqui, elas precisam te encantar, por quê? Você tem que ser um exímio comprador, um exímio gestor e um exímio vendedor. Só que hoje nós estamos falando de vender. Como é que faz para vender três vezes mais? Primeiro, descobre a alma do cliente. Dois, expõe o benefício, faça ele sentir o benefício, não só conte para ele. Simule o benefício na cabeça dele. Se na cabeça dele for simulado, ele fala, eu quero. Terceiro, conte uma história que vale mais do que o recurso que ele está disponível para pagar. Anote aí. Contar uma história que faz com que a pessoa entenda que essa história é mais valiosa do que o dinheiro que ela tem na mão dela. Se ela conseguir entender o valor dessa história, ela fala, eu estou dentro. É isso que vai acontecer. Ela vai falar, eu estou dentro, eu pago. A relação do caro e barato. O que tem a ver caro e barato? Caro e barato tem a ver com o valor de mercado de certa coisa. Quando sai do eixo de mercado, não existe caro e barato mais. Aí é sobre storytelling, sobre geração de valor e sobre experiência. Então você vai anotar um código. Para vender coisas em preços acima do valor de mercado, você precisa desses três pinos funcionando. O que que é? Coloca aí. Storytelling Storytelling Experiência E geração de valor Vamos pegar um caso de alguém que faz comida. A comida no preço de mercado vale 50 reais o quilo. Dependendo do lugar. Está abaixo do preço de mercado, está 30. Tem uma pessoa que tem um negócio quase não ganha, mas ela faz para beber. Faz por 15 reais o quilo. Acho que não dá retorno algum. Não dá para tocar uma empresa vendendo 15 reais o quilo da comida. Você que está aí, conta para mim em um restaurante mediano, quanto que custa o preço da comida? Você vai num lugar que tem tudo isso que eu te falei, que esqueceu esse jogo de mercado, mas está fazendo geração de valor, de exclusividade, de diminuição de quantidade de gente. E aí eles estão num storetelling ferrado, eles vão vender a comida 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes maior. E usa a mesma marca de arroz da pessoa que vende a 15 reais o quilo. Que relação é essa? Você tem que entender como é que isso funciona. A pessoa às vezes vai alocar um ambiente e o ambiente que ela aloca custa 200 mil reais o aluguel. Ela está contando uma história diferente. É por isso que isso vai ter que ser jogado de tempero na comida. E o outro está alugando um ambiente para vender comida a 15 reais que ele paga 5 mil por mês. Então aqui é 5, aqui é 500. Então um está contando uma história, e o outro está contando outra. No final, entre nós, o arroz é da mesma marca. Por que eu quero ir naquele lugar? Porque você está naquele nível socioeconômico, aquela história que está contando, você quer acessar aquela experiência e nós temos que entender. As pessoas compram em primeiro lugar por conta de um negócio chamado experiência. Porque se fosse coisa, ninguém ia no restaurante. Se você entender o que eu estou falando, vocês vão ficar muito bons em venda e vão entender o seguinte, nem todo mundo tem que ir nesses lugares, mas os que estão indo querem exatamente o que representa eles. Então depende da história, depende da experiência. Se fosse para ficar econômico, a pessoa pagaria quanto no arroz? Ia pagar talvez no arroz 4 reais no quilo. Só que tem que fazer, não tem aquela experiência, vai dar trabalho para você e tudo mais. Entendendo isso, tem gente põe 65 reais, 25 reais, por que a mesma comida ela tem preços diferentes, geração de valor. Quem não gera valor vai vender comida barata, quem gera valor pode vender muito caro. Fui no resort com a Carol, já estava tudo incluso, só que eles perguntaram, vocês querem jantar sozinho naquela ilha? Lá em Santa Catarina, impressionante o lugar. Vocês querem, nós estamos aqui, vocês querem atravessar para a ilha, lá é um lugar que só um casal come por vez. Aí eu falo, eu quero, vai dar uns milzinhos de diferença, tá bom. Aí a Carol, não quero te contar o valor não, quero que você curte. Eu falei, não, mas não vou ficar sem curtir não, pode falar o valor. Ela confia em mim, esquece isso. Eu lembro que eu nunca passei por essa experiência, a experiência foi linda. Então a gente ficava sozinho na ilha, as pessoas iam levando a comida e depois voltava e deixava a gente na ilha. Só que eu nunca tive aquela experiência de comer seis pratos. A entrada, a entrada, a entrada, aí vem o meio, aí vai indo. Eu falava, vou morrer com isso aqui. A gente ficou duas horas e quarenta no jantar, não foi aquele tempo da hora que chegou até a hora de ir embora, é comendo. E a experiência é impressionante. Quando chegou a conta, a Carol foi me falar, que é só no check-out, não foi logo após o jantar, eu falei, esse negócio vale. Porque eu pensei, a ilha só tinha nós dois. Eles pegaram os funcionários, eles ficavam indo e voltando o tempo inteiro, um trabalhão assim. E o que eles estavam servindo era coisa que não estava servindo lá dentro do restaurante, que já era muito chique dentro do resort. A geração de valor, a exclusividade, o store telling, o que eles propuseram a fazer, eu falei, vale. E quanto para você? Foi seis mil reais. Nós já estávamos pagando o resort, só que só um casal na noite que pode fazer aquilo e vários dias não tem nenhum casal que tem coragem de pagar. Aquilo para mim foi marcante. Não vou esquecer daquele jantar nunca mais. Vários jantares eu esquecerei, esse não. O que eu quero te mostrar? Não tenha vergonha de vender absolutamente nada. Se você está na altura, você vai vender. Agora, tenha constrangimento e vender uma coisa de alto valor que não tem valor algum. Então, onde está o segredo para você ter vontade de vender? Gere valor. o que você tem que entender? Espera aí. Olha aqui. iPhone 14 de 1 tera. Quanto que vale esse iPhone? Vou ensinar para vocês o que é geração de valor. Vamos lá. Quanto? 13 mil. Quem foi que falou? A Joyce acabou de falar que vale 13 mil reais esse iPhone. Dá uma olhadinha nesse iPhone aqui se é algo que você está afim de comprar. É um iPhone roxo. Bonito? Você compraria? Compraria. Compraria? Compraria. É o mesmo valor que a Apple está fazendo? 13? É? Você tem um desse? Estava vendo um outro. Estava vendo um outro. É uma grande oportunidade. Está tudo conspirado a seu favor. Você percebe? Está. Esse iPhone tem essa capinha aqui. Eu vou agregar valor ao iPhone para uma capinha para proteção. Mas eu posso tirar essa capinha e te vender um seguro do iPhone para qualquer hora que ele cair você pode trocar. Você sabe que existe esse seguro? Sim. Tá. Agora eu vou ensinar a geração de valor. Isso aqui é acessório. Isso aqui não é valor. O acessório é o seguinte. Os contatos que tem aqui dentro desse aparelho são os contatos mais poderosos que tem na Terra. Eu não preciso nem falar o nome dos caras. Flávio Augusto, o Janguê Diniz, o Wizard. Do Marcos Paulo é o mais barato. Tem aqui. tem número do Roberto Marinho, filho, tem número de justos, tem número de quem vocês quiser, de dono de televisão que for, de partido político, de ex-presidente da república, do presidente tem não que desvalorizar. O que acontece? Acontece o seguinte. Aqui tem contatos monstruosos, aqui tem um negócio que se eu perdesse esse negócio por algum motivo, as minhas, lê aqui, eu sei que está aqui, quantas mil fotos tem aqui nesse aparelho? Esse aparelho é novinho, meu segundo dia de uso. Quantas mil fotos tem bem aqui? 71 mil fotos. Eu não sei valorar quanto que seria a perda para mim sentimental. Não, eu tenho que ser verdadeiro, não ia perder nada. Mas eu gostaria de ter essas fotos. Então, esse aparelho que você falou que custa 13 mil, você sabe valorar quanto que esse aparelho me custa? quanto que ele vale para mim? Muito mais de 13 mil. Então, você imagina lá os contatos, as fotos, as anotações de Pablo Marçal dos últimos anos, estão todas bem aqui, livros que vão nascer, ideias de negócios que eu anotei todas as vezes que eu sentei na frente de alguém para prender meus corpos, estão tudo aqui dentro desse aparelho. Depois de falar isso, você pagaria quanto nesse aparelho? Eu venho da minha casa. Deixa eu explicar uma coisa. Tem fórmulas aqui dentro de coisas que eu não sei como materializar que eu escrevi aqui dentro. Eu escrevi fórmulas de coisas que eu sei que vai funcionar que ainda não foi testada, não consigo viabilizar o teste ainda, mas eu escrevi. Depois que eu aprendi que o Einstein fazia isso, eu estou fazendo para alguém executar para mim. Tem um bloco de notas aqui pesado, com coisas absurdas, talvez você não saiba, eu vou te contar uma história. Todos os livros que eu escrevi, eu escrevi primeiro aqui. Estão todos aqui. Tudo que eu já ensinei, tudo, eu pego códigos, eu treino, minha cabeça libera endorfina, eu venho cá e escrevo. Tudo começa aqui no meu aparelho. Quanto que você teria coragem de pagar nesse aparelho? Quem aí quer falar quanto pagaria nisso aqui? qualquer contato que você quiser do país. 150 mil. 150 mil. Quem mais? Alguém quer falar um valor? Um milhão? Quem dá mais? 10 milhões. Presta atenção. O que eu quero que você entenda, o que eu quero que você entenda é que ninguém está falando mais de aparelho de iPhone, o iPhone ficou muito pequeno. não é sobre funcionalidades do iPhone, é sobre códigos, é sobre acessos, é sobre coisas de valor que interessa para uma pessoa, isso é agregação de valor, empilhamento de valor. Aí um aparelho que está aqui que você falou que é 13 mil, esse aparelho ele vale milhões, porque esse aparelho pode te dar acesso. Aqui você começa a despertar sua cabeça sobre geração de valor, não está à venda. Teve um dia um cara numa palestra veio aqui e achou que o dinheiro dele comprava uma hora minha. Ele chegou e pôs pressão aqui e falou eu pago 120 mil para você me escutar uma hora. Falei, rapaz, eu vou dormir mais cedo hoje, não vai dar. Aí as pessoas aqui ficam tudo doidas, Marçal, liga o cronômetro, ouve o cara uma hora, eu não tenho como cara, eu vou dormir mais cedo hoje. Eu faço questão de fazer esse tipo de coisa para mostrar para a pessoa o seguinte, o que é 120 mil seu filho? Primeiro você agendou, primeiro você acessou, você usou do network, você acha que o seu dinheiro vale quanto aqui? Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando ou não? Não faz sentido. Agora, esse iPhone aqui, vai estar meu novo número guardado aqui e um compromisso que você pode me chamar no WhatsApp para o resto da sua vida. a hora que você quiser. E se eu estiver dormindo, depois que eu acordar, eu respondo. Isso aqui aumenta o valor ou não? Se eu continuar falando que esse iPhone te dá mais acesso, isso só vai aumentar o valor e não é sobre o iPhone, o iPhone é um ponto de contato. Esse é o problema do mundo, vocês entenderam como é que joga, o jogo é sobre gerar valor em cima do iPhone. O que é um iPhone? Geração de valor em cima de um aparelho telefônico celular. O iPhone já é isso. E eu estou pegando aquilo que já é geração de valor, estou fazendo o que? Gerando mais valor em cima do negócio. Então, você vai comprar isso aqui, você vai ter meu número novo, você vai ter 70 mil, que vai dar problema, porque eu vou querer comprar isso aqui, pode virar uma recorrência, você vai ter meus contatos, meus códigos, vai ter tudo. Aí tem gente assistindo lá e fala, mano, é muito mais barato roubar esse telefone. É assim que começa um ladrão. Entenda uma coisa, você não está gerando valor, e hoje é o dia para você aprender a fazer isso. Tem amigos meus que ganham um real vendendo calça jeans, e tem amigos meus que ganham mil reais vendendo uma calça jeans. Eu tenho uns dois, eu tenho os dois amigos, o cara que rala a noite inteira e põe todo mundo para ralar, vende no dinheiro uma calça ganhando um real de lucro líquido e tem um amigo meu, os dois são amigos, o outro amigo joga um jogo de geração de valor e ganha mil reais numa calça. É assustador. É ou não é? Você tem que escolher. Quem trabalha no método tradicional coloca teto. O que que é o teto? a pessoa ela trabalha para fazer o preço para o mercado comprar ela. O geração de valor ele vai embora, ele usa o mercado só para pisar. Ele vai embora subindo e sempre vai ter gente para comprar. Fala assim comigo, meu cliente nunca terá dó de mim. Nunca. Ah, então se ele não tem dó de mim eu não tenho dó dele. Fique em paz. Se você subir o valor vai acontecer um detalhe. você não está humilhando quem não tem dinheiro. Aquele do dinheiro não vai mais. Subiu o valor? Subiu. Você vai achar outras pessoas que enxergam o valor nisso. Está abrindo a mente de vocês ou não? Por que que você tem que ser bom em venda e fazer de tudo para esse negócio te render três, quatro, cinco vezes mais? Porque tem que pagar o preço de geração de valor. E aqui você tem que pegar essa aula. O que que é esse negócio? Como que faz para gerar o tal do valor? Tem que saber isso aqui. O que que é preço? E o que que é valor? Você sabe o que que eu mais ouço de pessoas? Pessoas falando assim eu não sei quanto cobrar. Tem alguém aqui assim no auditório? Tem? Como que você chama? Juliana? A Juliana levantou a mão e falou eu não sei quanto cobrar. Alguém sabe qual que é o problema da Juliana? o valor. O problema não é com o preço porque se ela enxergar o valor ela consegue ministrar exatamente o preço. O que que eu falo para todo mundo que está começando uma carreira? Faz de graça primeiro para ver se é o que você gosta. Qual que é o sintoma de quem faz de graça Tutu? O sintoma de que quem faz de graça gosta de fazer aquilo se você faz algo de graça é porque aquilo você tem uma vontade muito grande de mexer com aquilo. Segundo fez de graça ajudou alguém? Ajudou. Você já achou o valor nisso aí você já começa a aumentar o lado do valor pode pôr o preço que quiser. Aonde que está essa questão do preço? se não sei colocar preço logo não sei o meu valor e a raiz disso está na autoimagem você não confia nos resultados que você tem que talvez é zero ou pouco mas quando você começa a ter resultado a ter resultado você consegue falar assim eu não posso fazer por menos que isso. Ontem a gente ficou discutindo qual que é o percentual da nossa sociedade entre aspas no produto digital e aí teve gente que estava viajando se a pessoa se preocupa em gerar valor logo ela domina o jogo eu ensinei como que faz isso ontem o que que nós temos que fazer? Fala com a boquinha assim ó o preço nunca vem antes do valor vamos fazer o que? Vamos apagar aqui e colocar na posição certa o que que é isso aqui? Eu vou pegar aqui e vou apagar aqui agora inclusive enquanto estou apagando vai rolar um evento coloca aí vai rolar o evento dia 25 terça-feira no ginásio da portuguesa em São Paulo vai rolar o desbloqueio da mente milionária está lá 25 de abril você tem que ir no evento é papamarcal.com.br vai trocar a palavra aí eu acho que é encontro tá bom? quer encontrar comigo aponta o celular para o QR Code ou entra aí papamarcal.com.br barra encontro vamos colocar na posição certa aqui enquanto eles vão arrumando valor vai começar mais cedo às 17 presencial lá no ginásio da portuguesa e a transmissão vai acontecer às 20 então já vai ter tomado um sacode quem está lá e aí a gente abre ao vivo às 20 valor versus preço fala comigo assim o valor vem antes do preço agora eu vou apagar esse X e não vou mais fazer com que eles concorram entre eles eu vou fazer um sinal da matemática que mostra o que que cada um representa o valor agora fala fala assim o valor é maior que o preço o que que eu quero pedir para todo mundo está assistindo tem 40 mil 41 mil pessoas assistindo para agora e gere valor exatamente agora compartilha na live tem um botão de transbordo no instagram botão de transbordo ele tem esse valor aqui ó esse é o sinal dele ó isso aqui ó é uma setinha que você manda clica seleciona 12 pessoas e gere valor na vida delas você que está no no youtube clica em compartilhar copia o link põe num grupo de whatsapp em 10 aí que você tiver faça isso aí agora descobri o valor descobri o preço é consequência anota aí preço é consequência o andrei teles no youtube falou como gerar valor numa calça eu falei de amigo meu que produz incansavelmente que vende 80 mil peças por semana ganhando um real em cada uma delas eu tenho esse amigo 80 mil peças por semana ganhando um real e conheço outro que vende umas 10 mil peças ganhando mil então o cara do lado de cá ganha vende muito mais e ganha muito menos o de cá vende menos e ganha muito mais como que esse de cá fez eu lembro o de cá ficou doido pegou dinheiro foi atrás de gente pagou gente pra mudar a cabeça dele e ele é um era um pé rapado ele pegou alguns milhões foi pro canal de televisão e expô a marca dele todo mundo chamando ele de doido e falando que ele ia quebrar e ele falou eu não vou fazer igual todo mundo a gente é da da indústria da confecção já tem é assim a família está nisso a família da minha esposa onde eu passei alguns anos está nisso há 40 anos no mercado 43 anos então a gente conhece já liderou projeto com as maiores do estado de Goiás de onde eu vim e aí todo mundo quando viu esse cara que vende a calça por mil fazendo doideira todo mundo pirou e falou vai quebrar e era uma inveja porque todo mundo falava 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 e a calça desse cara foi subindo pra 200 eu lembro do percurso foi pra 400 600 700 800 não vai vender não 800 mil 1500 vai embora virou terror o que esse cara fez esse cara inverteu o ônus esse cara contou histórias esse cara investiu na tv esse cara investiu na internet quando eu era menino pequeno ouvindo sobre internet esse cara estava gastando 70 mil reais por mês e era o fim do mundo e ninguém acreditava que ele fazia esse tanto investimento e você entrava nos posts dele no facebook na época tinha só gente xingando porque não dava conta de comprar calça uma geração de valor tão absurda que ele não dava conta de entregar o produto então foi criando uma demanda a escassez a escassez boa que tem dois tipos de escassez a ruim é quando não tem e a ruim é quando a pessoa a boa na hora de vender é que a pessoa sente que não tem espaço pra ela ela paga até mais caro por isso quando você joga o jogo do valor vender fica confortável quando você joga o jogo do preço eu também não gostaria de vender desse jeito porque o jogo do preço é chato o jogo do preço ninguém está nem aí nem se importa com o que você está vendendo ele quer ter bater no peito e falar que pagou barato não trabalhe para esse tipo de gente recebo xingamentos diários de pessoas que ficam querendo colocar preço nas coisas que eu faço você vai perder o código humildemente comigo tá quem define o preço foi quem gerou valor e não quem quer comprar e quando você é responsável por gerar valor é você que manda nisso então quem quiser ministrar o preço que você vai exercer essa pessoa está desconvidada a comprar vocês já viram que pessoas ficam falando uma frase idiota assim é o não eu já tenho vou correr atrás do sim já viu essa besteira tudo que você tem de resultado e tudo que você vive até hoje é fruto de mentalidade que você tem de drives mentais isso aí é uma palhaçada eu falo para mim mesmo e ensino todo mundo a fazer isso todo mundo está em volta de mim eu sou o sim que as pessoas procuram o não é só se eu não quiser fazer negócio com essas pessoas tem pessoas aqui assistindo que inclusive estão mandando mensagem não adianta mandar eu falei que abri lá o pior ano da sua vida tinha algumas milhares de pessoas prontas para entrar nessa mentoria se eu falei que não nenhum dinheiro de ninguém vai entrar nesse negócio eu falei não e acabou sendo bem aberto e direto e intencional e honesto com todo mundo no dia que eu falei que eu ia abrir oportunidade pela energia que estava rolando eu ia vender 10 milhões de reais e sabe o que aconteceu quando eu falei não vai todo mundo achou que era piada no suporte eles falavam é piada estou esperando abrir me dá o link aí que eu vou entrar não ele falou que não vai ficou meu time inteiro assim esse papo se ele falar que não vai acabou quando você tem geração de valor não emociona com mil reais nem 10 mil nem 100 mil nem milhão que for põe na sua cabeça eu gero valor eu governo com prejuízo ou sem só que você tem que saber um código sobre geração de valor toda geração de valor o prejuízo é bem vindo se tiver prejuízo sem geração de valor você vai quebrar o que eu falei vou repetir toda geração de valor com prejuízo ele é bem vindo desde que você esteja gerando valor ou seja você está invertendo para crescer você no começo e aí você não fica olhando para lucro você fica olhando justamente para as maiores companhias do mundo as maiores elas estão crescendo em posicionamento esse posicionamento delas está fazendo o que? ela ter lucro no futuro então você tem que amargar prejuízo no começo as pessoas querem hoje tomar uma decisão e já colheu o resultado tipo tomou decisão a tarde a noite ela já quer o resultado e a lei da semeadura da colheita ficar onde? o tanto de gente que vive caindo em golpe todo dia eu posso bater no peito aqui ó humildemente não lembro nunca de ter caído num golpe de alguém golpe primeira coisa que eu vejo é que se acende o sensor da ganância eu já dou um passo para trás e falo não quero quando eu vejo a pessoa fazendo essas técnicas de estelionatário eu dou um passo para trás e falo tá bom eu não quero não é mas você vai perder um monte de dinheiro uai você tem acesso a minha conta? você tem acesso a minhas coisas? não então cuida da sua vida não quero e um monte de gente é vai ser a oportunidade da sua vida eu falei não estou sabendo se eu vou morrer daqui uma hora não tem nada a ver a oportunidade da minha vida a oportunidade da minha vida é construída inclusive o capítulo do livro fala o seguinte anota aí oportunidade é gerada pelas atitudes que você toma não vai vir oportunidade de graça nunca vi desbloquei da mente milionária dia 25 ao vivo 20 horas no ginásio da portuguesa em São Paulo quem for presencialmente chegue às 17 horas que o pau vai quebrar a partir das 17 no youtube queria que todos vocês que estão no youtube escrevessem pablo o que é esse desbloqueio? seguinte nesses 12 dias que a gente está chegando na metade agora estou te dando instruções diárias para abrir sua mente essa abertura de mente vai instruir você também vai revelar um problema no meio da rodovia nós estamos construindo uma rodovia e aí você vai ver vai ter um despinhadeiro a gente tem que construir uma ponte a ponte a ressignificação não adianta você pode estar bem instruído você pode estar bem intencionado você pode falar que vai fazer de todo jeito sua cabeça fala não vou deixar seu sistema suas sinapses neurais vão falar não acredito o que é esse desbloqueio? para mexer com o seu sistema de crença e aí você precisa acreditar e eu te dou uma certeza sobre o sistema de crença se você com a sua boca falar eu não dou conta eu tenho certeza que você não faz se você falar que dá conta eu tenho dúvida não entendi eu repito se você falar com a sua própria boca eu não dou conta eu tenho certeza que você não faz algo mediano ou sofisticado ou difícil se você falar eu dou conta eu ainda fico em dúvida eu nem te dou crédito para porque você não dá crédito? porque ainda você vai testar para confirmar essa crença porque crença fala com a boca fala assim crença não é resultado uma crença negativa te deixa inativo para fazer uma crença positiva te deixa despertado mas nenhuma das duas vai dar resultado uma te trava tendo certeza e a outra deixa em dúvida se você vai conseguir como que eu sei se a pessoa vai conseguir quantas vezes que você caiu levantou e ajustou a rota pela sua persistência e pela sua progressão eu sei se você consegue ou não pega aí o microfone alguém quer fazer alguma pergunta? quem está no youtube no instagram querem fazer pergunta? e todos que estão na internet escrevem crença não é resultado amanhã amanhã vai rolar o treinamento rolou hoje às nove da manhã com o Darlan sobre vendas e brand com o Diego Neves amanhã tem um incremento vai rolar treinamento às nove e às quinze horas quinze horas um vai falar uma coisa às nove outra pessoa vai falar às quinze nós vamos colocar uma aula de de tráfego pago para você assistir essa aula de tráfego pago ela vai ser gravada você vai assistir isso quem tiver comprado o ebook está lá dentro da área de membros alguém está com o microfone na mão? aperta aí boa noite como gerar valor com o serviço mercado de eventos mercado de e-mails eventos eventos que tipo de evento? evento social evento corporativo então alimentos e bebidas de que? bebidas? alimentos e bebidas alimentos e bebidas vocês tem que entender o seguinte você quer atender quem? você quer atender o mercado ou você quer atender quando eu falo mercado eu falo de mediano o valor mediano que você fica disputando um real dois reais na bebida alguma coisa assim na hora de fechar ou você quer atender os melhores? os melhores os melhores? os melhores então você vai ter que perder caçando esses caras e patrocinando eles o que é patrocinar eles? não é bancar a vida deles é fazer um evento para eles você fez um evento aí você capta a imagem disso que usa isso e põe isso nas suas redes e começa a vender essa história aí você acha um segundo faz por ele esses dias eu conheci um prestador de serviço ele fez um evento para mim e quando terminou eu falei esse cara é bom aí o fulano na roda falou ele vai direto na minha casa eu estou querendo abrir um restaurante agora e esse restaurante veio na minha cabeça eu falei que tal a gente chamar o fulano? vou chamar esse cara por quê? o cara saiu gerando valor ele entrou nas principais casas aqui em Alphaville eu não sei o que ele fez nada dele mas eu sei que eu paguei na minha na casa dos outros eu acho que eles não paga e aí esse cara conseguiu infiltração e aí eu dei ideia que eu gostei dele pra caramba como pessoa eu falei esse cara serve pra tocar esse restaurante pra nós ou seja o cara ele infiltrou não sei a que custo só que se você for muito bom e não infiltrar logo como vão saber que você é bom você tem que arrumar uma pessoa que chama patrocinadora sua uma pessoa que abre caminho então eu estou lá no evento no campeonato de tênis do meu condomínio e aí para um cara que estava fazendo um churrasco aí todo mundo todo mundo não um amigo falando para todo mundo se você tem um churrasqueiro profissional seu agora é esse aí esse cara é o patrocinador é o cara que faz todo mundo linkar com essa pessoa então ache uma pessoa que tem esse perfil sirva ela essa pessoa vai te linkar ela é seu link no ambiente no contexto que você quiser por exemplo como que gera valor não sei vocês sabem mas a televisão cobra para as pessoas irem lá e só não cobra quando alguém está arrapado o resto é tudo cobrado para cantar no domingão do Faustão que nem deve ter mais agora é na band o Faustão para ir cantar lá os cantores pagam 200 mil reais vocês sabiam disso ou não? sei lá consumidor você olha e fala nossa o cara está estourado não eles estão estourando ele financeiramente primeiro por que que eles querem fazer isso? porque lá é uma vitrine o Faustão não é funcionário da Rede Globo na época eu vou falar porque na época que eu parei de ver televisão o Faustão era da Globo inclusive agora em julho vai completar 10 anos sem assistir televisão isso é bom demais para uma mente milionária eu vou chamar a sua atenção eu sei que assiste televisão ainda não assista mais por que? por que produto de rico não passa na televisão ninguém gasta dinheiro você nunca vai ver propaganda de Ferrari de McLaren de Lamborghini em televisão em canal nenhum você não vai ver isso não existe ou seja você quer abrir uma nova frente uma frequência de riqueza sim ou não? então para de ver o que pobre vive vendo é dolorido ouvir isso? é essa é a pobreza ir embora de dentro de você a dor que você está sentindo é a fraqueza ir embora deixa a televisão de lado pesquisa aponta que 71% das empresas brasileiras não bateram metas de vendas em 2022 alguém sabe por que ou não? por que que as empresas não estão batendo metas de venda eu te falo as primeiras coisas crise de desconfiança do mercado é a principal coisa segundo falta de treinamento falta de treinamento por que que as empresas não estão batendo porque a maior parte delas bate meta com gente se você entender como usar alga ou algoritmos você vai bater e vai explodir esse negócio e isso nem vai fazer sentido então temos uma crise sistematizada no mercado isso ajuda a despencar o poder de compra nós temos o juro alto quem é investidor não quer comprar coisa com dinheiro quer deixar o dinheiro parado certo as empresas elas não levam a sério esse negócio de treinamento eles contratam uma pessoa porque ela fala que é vendedora mas ela não é e vocês estão concorrendo com máquinas enquanto um algoritmo faz 10 mil vendas você dá conta de fazer no mesmo tempo 50 e aí o que que acontece existe um desde 2005 que eu venho acompanhando isso o número de crescente de vendas online e o número decadente de vendas presenciais significa o seguinte é fechar a loja presencial não dedica tudo que você tem a coisas online o Bill Gates tinha falado há uns 5 anos atrás que daqui 5 anos que no caso é hoje só vai existir dois tipos de empresa a empresa que está na internet e a que deixou de existir por quê? porque existe de fato uma transição e a transição se comprovou em 2018 quando a televisão perdeu a audiência e nunca mais voltou a ter comparado ao celular o celular ultrapassou a audiência da TV e não para de crescer em relação à televisão o que a gente aprende com isso tudo? nós aprendemos o seguinte se nós não tivermos essa habilidade básica de vender nós também não poderemos prosperar porque venda é tudo eu vendo a minha imagem pessoal eu vendo produto eu vendo serviço eu vendo acesso vocês sabem na plateia o que significa acesso? se você é dono de um aplicativo de uma plataforma você conecta dois pontos você vendeu um negócio chamado acesso é só anotar um exemplo de acesso Uber Airbnb é acesso uma loja igual a Americanas apesar do balanço fraudulento aparente era o nosso melhor marketplace do Brasil o marketplace é um shopping onde você conecta várias lojas ao comprador vocês entendem? isso é acesso qual que é o melhor negócio? é vender produto serviço ou acesso? acesso criar uma plataforma um aplicativo que liga os dois pontos é o melhor negócio que existe segundo melhor negócio serviço porque o serviço digital é mais fácil um desenho uma programação é melhor do que usar seu braço e o produto melhor é o produto online do que o produto físico na hora que você entender o jogo você vai ver que é desproporcional quer jogar os dois lados? jogue invista 80% de energia no que não precisa de estoque físico 20% de energia se você ainda quiser no jogo do offline se não abrir a mente não vai funcionar posso te falar que no nível de consciência as pessoas elas olham para os negócios e pensam que esse negócio vai durar para sempre tem negócios que não vão durar as comidas vão ficar sintéticas e vão diminuir de tamanho até ficar na pílula eles vão contar uma história no mundo que a comida vai acabar e nós vamos aceitar devagar já tem o pessoal aceitando os vegetarianos aí vai inventando um monte de coisa há anos e aí vai diminuindo os seus anos você vai ter que tomar só uma pílula e vai tomar a pílula e vai estar tudo bem porque você vai ficar forte do mesmo jeito e vai pregar isso no mundo inteiro você vai ver a enjoeira que vai ser essa terra por quê? porque os donos do jogo eles ficam o tempo inteiro fazendo um jeito deles ganharem o tempo inteiro e você não descobrir como funciona fala assim ó eu preciso aprender a vender Pablo mas eu tenho vergonha tem que desbloquear por isso que não faz grana quer fazer pergunta? Olá boa noite me chamo Rebeca Pablo como eu faço para agregar valor em um negócio inovador eu estou lançando agora uma plataforma de músicas que ela vai desburocratizar de músicas mas não é só um pouquinho como você chama? Rebeca Rebeca espera só um pouquinho alguém se puder trazer uma porta que eu pedi para fazer hoje pedi para colocar uma porta aqui no palco fazer uma base que eu quero ensinar um drive mental para vocês hoje coloca a porta aqui para mim fala Rebeca a plataforma é para desburocratizar o processo de liberação acesso a obras que é uma grande dor no mercado da música e aí eu estou lançando isso eu queria agregar valor para o cliente para o meu possível cliente final na verdade e eu queria saber como agregar valor para esses artistas produtores musicais empresários para quererem acessar regravações que é esse o objetivo é fazer com que artistas regravem obras para poder gerar valor e conseguir gerar novos negócios para músicas que já foram gravadas antigas e que estão paradas tem que pensar que o seu negócio não chama atenção de ninguém não é interessante para ninguém hoje como que faz? tem que investir levar prejuízo aparente para atrair gente lá para dentro atrair o gente de renome que vai ter que gastar ou tempo ou dinheiro ou os dois vai essas pessoas para dentro da sua plataforma a partir daí o que você vai fazer? você vai começar a atrair gente falando o fulano está lá dentro então o grande esforço inicial é o mesmo da aviação o mesmo esforço da aviação é o que todo negócio faz para gerar valor se eu tenho um voo de meia hora eu gasto só para decolar uma tonelada de combustível sair do zero gasta combustível demais eu rolo o avião subo só a subida até estabilizar queima uma tonelada de combustível os outros vinte minutos de voo gasta trezentos quilos uma tonelada para subir trezentos quilos para chegar e descer o que significa isso? significa se quiser pode colocar bem aqui no meio do palco ah não precisa não a câmera é boa o que vai acontecer? tudo o que você quer fazer você precisa gerar um cerne você precisa gerar um contexto gerar um histórico e você tem que investir para isso um rapaz maior gente boa eu gostei dele aparentemente me convidou para falar no evento dele o que acontece? uma pessoa me convida para dar palestra eu não sou palestrante apesar de parecer vocês olham para mim que parece que eu sou palestrante parece ou não? não sou eu posso provar vocês querem que eu prova ou não? todo dia chega convide palestra eu escrevo não não sou palestrante aí tem gente que fica ofendido é assim que faz ao vivo ao vivo o cara está pregando a porta no chão filma aí pode ir aí não fica tentando não fazer barulho a prosperidade a mudança dinamismo vai fazer barulho e aí? deu certo eu não? o cara furou meu palco para pôr a porta sabe o que acontece? isso aqui é um drive que vocês vão instalar no dia de hoje vocês vão escrever assim porta versus caminho sua ideia está do lado de lá da porta e você tem que investir para atravessar essa porta só que você fica na sua cabeça achando que esse negócio já é brilhante ninguém acredita nisso você pira ninguém acredita nessa história porque ela só está na sua cabeça eu lembro como era o método IP o método IP era essas quatro pessoas aqui na minha frente escuta isso que vocês vão assustar o que é valor seis, quatro aqui eram os meus alunos do método IP e eu ficava o final de semana aqui ó você tem que desbloquear desbloqueia e só os quatro e apanhava quatro pessoas levanta desbloqueia vai você quatro pessoas eu falava eu vou vencer um dia vai dar certo só no primeiro ano rodando quarenta mil quilômetros de carro dando palestra de graça para o povo me olhar e falar esse cara carrega alguma coisa é engraçado numa única turma do método IP já teve cem mil pessoas assistindo online no método IP e era de jeito quatro pessoas se eu soubesse que esse caminho que eu peguei que seria possível chegar onde eu estou eu teria gastado o dobro de energia para chegar mais rápido só que como eu não sabia eu fui progressivamente só que aconteceu algo um dia um amigo meu trouxe um famoso num método IP e ele falou assim para mim você vai pagar o avião e o hotel eu falei não vou não a escassez bateu eu falei não vou de jeito nenhum vem se quiser eu nunca deixei ninguém fazer de graça ele falou você tem que aprender o jogo é outro eu lembro dele me explicando igualzinho eu estou te dando aula aqui para essas quarenta e tantas mil pessoas e eu falava para ele eu não concordo a pessoa sim, sim ele falou cara se essa pessoa gostar do que você está fazendo ela vai contar para todo mundo e aí de quatro passou para dezoito não foi para seis sete não dezoito aí passou para três fileiras dessa aí depois passou para dez fileiras depois passou para cinquenta fileiras depois passou para duzentas fileiras como? e não passou pelo mesmo preço o preço já está oito vezes maior do que da primeira vez seis vezes maior do que da primeira vez e a quantidade de gente aumentou duzentas vezes em alguns episódios aumentou cinco mil vezes não faz sentido por que que isso acontece? porque certas pessoas foram me ensinar a gerar o valor e eu quero todo mundo na internet escrevendo isso aí porta versus caminho existem experiências que vão mudar a sua vida são experiências de porta a porta você vai abrir vários eles ficam lá na porta fazendo isso aqui ninguém responde o pessoal larga tem gente que não tem a capacidade de pegar na maçaneta e testar e abrir a porta não tem essa capacidade tem gente que de fato está batendo em porta que está fechada sabe qual que é a porta fechada? a porta que você não tem um código você quer entrar não eu já sei que é aqui que eu quero entrar mas não abre sem código uma grande experiência na sua vida é passar debaixo de um portal aí você passa debaixo do portal aí tem gente que vem aqui tira uma selfie e vaza e volta acha que é só tirar uma selfie e resolver o problema da vida dele não resolveu a experiência de porta são mudanças radicais anota isso aí experiência de porta são mudanças radicais na vida existe a experiência de caminho é a mais frustrante a mais pesada a mais cara e a que mais dá resultado é a experiência que mais dá resultado então no percurso pode ter várias portas eu te falo se você seguir uma certa amizade isso vai acabar com a sua vida se você andar com uma certa pessoa isso vai te fazer crescer muito e alguns de vocês tenha medo de olhar essas portas as mudanças radicais são as portas que você abre passou debaixo desse portal quero te falar algo não olha pra trás é melhor você escolher outro caminho no meio do percurso do que ficar voltando atrás alguém que sabe qual que é o sintoma o que acontece quando você fica olhando pra trás quando você olha pra trás você esquece quem você é você olha pra trás você tem medo e se você volta atrás seu cérebro bloqueia e você já não consegue mais tomar decisões você fica morrendo de medo o cérebro anota isso quem está com anotação o cérebro que volta atrás fica medroso cada vez mais assuma a responsabilidade de pegar essas portas alguns de vocês nesse tempo assistindo essas 12 dias que eu propus pra vocês esses 12 dias vocês me assistindo vocês estão passando por uma experiência de porta quando acabar os 12 dias alguns de vocês vão ficar do lado de lá da porta e falar e agora olha aqui vai passar a porta vai ficar aqui do lado de cá a porta fica aberta pra você ficar indeciso você passou a porta sentiu tudo jogou um monte de escassez está tudo do lado de lá aí você olha pra porta é mais confortável do lado de lá ou de cá aqui é desconhecida que eu não conheço vai te faltar uma pessoa pra estar do seu lado alguém pra te dar instrução alguém pra comemorar anota essas 3 pessoas as 3 pessoas que não podem faltar no caminho a pessoa da instrução você pode pegar a instrução em livro antigo tipo a bíblia o Nézio ontem fez um negócio ontem a gente estava em 19 pessoas correndo 10 quilômetros 1 e 20 da manhã o Nézio está aí? vem cá Nézio o Nézio fez um negócio ontem eu vou te mostrar o que que é porta o que que é caminho o Nézio e o Tiago Rocha começou eu nós 3 começamos esse negócio de correr na verdade eu comecei sem eles alguns dias antes e depois eles acoplaram e a gente começou a correr junto e ontem tinha 19 pessoas correndo e gente era 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 quase 2 da manhã né? era 2 e meia 12 e meia quem viu nos stories no meu stories apareceu? não né? não vi vocês tem que arrumar uns filmes que é para correr 10 quilômetros arrumam presta atenção o que que é experiência de caminho experiência de caminho o Nézio é o cara que anda comigo ele não corre porque ele tem vontade várias vezes eu estou subindo eu estou correndo junto com ele numa subida o que que eu sempre verbalizo quando eu entro numa subida eu sempre falo eu amo a subida aí ele fala mano é mentira fala a verdade eu falo eu amo cara porque é um trigo que eu escolhi fazer e quanto mais amor quanto mais envolvimento vai ser mais simples executar ele não você fala meio para convencer seu cérebro né? é amiga para convencer o cérebro para convencer você para convencer um monte de gente nós vamos subir isso aqui vamos ter que subir e acabou e convenceu e convenceu e sobe fácil está cheio de técnica e tal ontem aconteceu um negócio assustador o Tássio já tinha corrido 5km? corri direto acho que não corri direto não sabe o que aconteceu? o Tássio foi correr com a gente 12h30 da manhã a gente correndo 10km aqui na rua o Tássio vai dando 4km a boca dele vai ficando branca o Tássio está aí? fala vem cá Tássio o Tássio começou a ficar branco só tinha um problema que o Tássio arrumou ontem o problema do Tássio é o Nésio ele estava andando com um clube nosso 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 ecossistema ele era o único que não estava conseguindo correr só que o Tássio o Nésio grudou no braço dele e aí o Nésio grudou no braço dele e falou vamos moço no meio da corrida eu vi essa cena eu peguei no pulso do Tássio falei Tássio olha para mim você não vai conseguir esse Tássio estava assim já mole sabe quando o cara está mole? aí alguém toma um suquinho aqui que tem aqueles como é que chama aquilo? gelzinho você toma instantânea na corrente sanguínea o que tem pega você dá uma levantada nada levantava o ombro tomou o gel foi dando 5km 6km eu olhei e falei não chega não e faz questão de ser desmotivacional para ele ter certeza que se tiver alguma coisa dentro dele ele vai ter que achar porque ele tem que contrariar a minha expectativa só que o seguinte se fosse uma experiência de porta a corrida de ontem ele não tinha chegado só que foi uma experiência de caminho a de porta você tomou uma decisão era para o Tássio estar dormindo nessa hora só que aí depois da palestra que a gente foi se divertir foi muito da hora e eu falei vamos fazer 10km? era só para fazer 5km aí alguém vai dar umas ideias igual mesmo bora 10 então então vamos 10 aí saiu para fazer uns 10 a experiência de porta são decisões que você toma muitas delas vão mudar para sempre a sua vida mas a experiência é de passa aqui 6,2 vamos andar vamos fazer 10km hoje? vamos vamos todo mundo vai tomou a decisão o Tássio quando deu 4km já estava dando ré para voltar o Nézio que sempre anda na frente foi lá atrás buscar ele e ficou você consegue você vai não sei o que você vai não sei aonde e o Tássio quase desmontando qual que é a sensação de ter alguém que não desiste de você Tássio? é a melhor sensação do mundo você se sente muito amado porque é assim o Senhor com a gente você faz lá você não faz na verdade o que você tinha que fazer e o Senhor está lá sempre o Maurício está aí o Maurício correu de calça diz e de botina cadê ele? ele está aí? vem cá Maurício está doidinho para correr mais 10 hoje você está com a mesma roupa de ontem? passa aí vamos andar 10km o Maurício estava correndo igual o cadeirudo assim ontem e eu falava Maurício é melhor você ficar descalço e é melhor do que correr de bota sabe o que acontece? o problema é que quando você está em clube em comunidade no caminho a bota não atrapalha isso aqui não atrapalha a falta de energia de crença é incorrida porque o Tássio é forte nós já sabemos uma porrada uma vez você lembra uma vez do desbloqueio que eu fiz com você? ele não se tinha amado e não sei o que aí eu falei cara eu sei o que é ser o bloqueio jogando bola aí nós dois fomos saindo a porrada ele apelou socou no minha cara e ele é forte é porque na hora do desbloqueio você ficou meio endemoniado você não vai lembrar mesmo não sabe o que acontece? cuidado com o poder do percurso do caminho pessoas no caminho que querem a mesma coisa que você a falta de força que você tem o grupo vai colocar a força em você eu tinha certeza Tássio que você não ia conseguir eu fiz questão de deixar claro que o meu papel é ativar uma pessoa e o Nézio foi lá e ficou falando 10 quilômetros no ouvido do cara o que ele te fez chegar? sem dúvida nenhuma foi o incentivo do Nézio a hora que eu falaram agora eu vou desmontar e altas vezes eu falei né Nézio eu falei mano eu vou desmontar meu joelho vai sair do lugar meu pé vai sair do lugar vai acontecer uma loucura ele fala eu conheço o Tássio que está aí dentro eu só preciso achar ele eu conheço o Tássio que está aí dentro eu só preciso achar ele porque esse aí não é o que eu conheço qual a sensação depois na hora que a gente terminou de correr tinha 19 pessoas correndo a gente entrou na piscina lá em casa batemos o recorde mundial de pessoas dentro do assaulo qual que foi a sensação quando acabou os 10 quilômetros? a vontade era de chorar primeiramente porque era um trem um nível de exaustão muito grande mas um nível de governo que se assume o Nézio em todo o tempo ele veio falando isso para mim você precisa disso se assumir o nível de governo escreve o nome aí autogoverno eu estou vendo mais um aqui na palestra o Matheus Trigueiro ele correu ficou para trás e não parou depois estava todo mundo tomando banho de piscina o Trigueiro chega lá consegui aí todo mundo bate aí Trigueiro é nóis aí ele falou assim aí eu perguntei andou correu os 10 aí ele 9 aí todo mundo olha um para o outro volta lá faz mais um ele já estava feliz porque 9 era seu melhor número né Trigueiro tinha feito 5 aí passou para 9 aí ele já chegou só que ele tem um problema o clube que ele escolheu andar é o clube dos 10 aí o Trigueiro fechou levantou e voltou vou matar esse 1 quilômetro nunca tinha corrido 5 quilômetros travou no mesmo ambiente lá com a gente no resort na semana passada agora foi andar essa madrugada com a gente fez os 10 quilômetros fez 9 estava satisfeito a gente falou volta lá vem mata os 10 você não você não dá resultado porque você anda com pessoas que não estão buscando crescimento tem gente que você está andando que está pior que você e quer ficar pior do que ela já está a experiência de caminho que determina onde você vai chegar nunca nem se colocasse uma maleta de dinheiro fisiologicamente esse cara dava conta ele estava caindo assim boca branca e o Nese cara fica em paz nós já chegamos lá pode ir e eu olhava para aquilo e falava mano que chato é quando você está num grupo de gente de elite e a pessoa não deixa você ser tão fraco como você sempre sonhou em ser fala assim eu preciso de experiência de caminho Maurício me explica aí que negócio é esse de ir de bota e de calça jeans quando a gente estava no camarim e aí você deu a ideia da gente correr todo mundo topou eu falei eu não posso ficar para trás não não posso arregar e na hora que o Tássio estava nessa situação aí aí o Nese catou nas costas dele vamos 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 e eu estava começando a ficar para trás porque o joelho começou a doer muito por causa da bota aí eu vi o Nese já catando nas costas dele e falei cara é disso que eu preciso então quando você está com pessoas que seguem o caminho você não pode ficar para trás essa pessoa vai te ajudar e você não vai ficar mesmo é engraçado que com o Tássio ali tinha mais umas quatro pessoas juntos né e os quatro querendo desistir pelo Tássio não desistir eles não desistiam também exato e o mais interessante que eu ficava assistindo o que você estava fazendo eu via pessoas correndo na frente e o Nese falando assim vai mais um pouco passa o fulano ele não dá conta de segurar naquela velocidade e o Tássio aqui na cabeça dele eu vou cair você está mandando eu passar os outros e eu morrendo de rir olhando a cena e também enchendo o saco Tássio pega meu vácuo aí entrava na frente dele e ele só queria ir embora na cabeça dele ele queria apertar um botão de agete que sai daquele lugar e ir embora para outro lugar só que tanta gente em volta de você desejando que você terminasse aquele negócio se a vida de milhão do Tássio dependesse dos 10 quilômetros de ontem não ia chegar no milhão só que não depende só de você nós somos produtos do meio depende do ambiente da frequência das decisões que nós tomamos das portas que nós entramos tem portas que você entra que quando você entra só tem só tem gente vagabunda do lado de lá tem porta que você entra só tem invejoso do lado de lá mas tem portas que você entra que você se lasca na vida você vai encontrar o Nésio você vai encontrar o Pablo você vai encontrar o Tássio você vai encontrar o Maurício e você vai ver pessoas que já experimentaram e já estão fortes nisso que são insuportáveis fala com a boca assim ó a experiência do caminho muda tudo eu vou te ensinar algo mil boas decisões não vão te chegar numa vida de riqueza poucas decisões vão te levar lá mas uma única experiência de caminho leva uma única experiência mil portas não vão te fazer ficar rico mas uma única experiência de caminho vai portas são importantes sim eu deixo bem claro sexta-feira é o primeiro dia do método IP eu falo pra todo mundo método IP é uma experiência de porta tem gente que leva um ano pra absorver o que as pessoas em três dias absorvem só que eu falo pra todo mundo qual que é o maior receio de quem fica três dias na minha frente tomando um sacode se andar sozinho vai cair tudo pelo caminho se andar acompanhado as coisas vai caindo alguém vai pegando e vai te ajudando por isso que eu tenho lá no método IP depois 21 dias de acompanhamento porque eu sei que a pessoa dá três dias e ela fala mano isso é muito pesado porque ela olha em volta não tem ninguém pra compactuar com ela não tem ninguém pra comemorar as três pessoas que eu falei que você tem que ter é alguém que te dá instrução é alguém que você tá ensinando e empurrando e a pessoa que tá que você tá no nível dela pra você comemorar com ela é muito ruim ser próspero não ter com quem compartilhar não ter com alguém a comemoração você chega em ambientes essa semana vocês viram que o Zanon tava aqui na plateia alguém viu? nós saímos aqui foi a conversa mais engraçada do mundo minha e do Zanon nós ficamos uma hora conversando desse jeito assim ó o Zanon é eu tô mexendo com fazenda aí eu virei pro lado é eu comprei uma seguradora tipo só contando coisas massas aí ficou assim uma hora é vou mexer com um negócio secreto que é trazendo não sei o que da Rússia ele pediu pra não contar aí eu comecei a falar é imagina eu eu também comprei fazenda e tô fazendo não sei o que aí tá 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 e o time ficou assistindo a conversa assim ó aí teve uma hora que me deu o estalo a conversa de dois prósperos não tem fim eles não se conversam há meses presencialmente e aí quando se encontram é tanta coisa que eles colheram e tanta coisa que eles fizeram o time ficou assim ó vocês estavam na sala? foi forte né? é muito doido chegou uma hora que eu falei mano que tanta coisa essa que nós fizemos fizemos só que é o seguinte ele com o time dele tem um caminho muito forte eu com o meu time tem um caminho muito forte nós encontramos aquele dia fiquei uma hora e tanto com ele aqui no camarim ele foi falando as vitórias e eu achei tão bom sabe por quê? difícil é encontrar uma pessoa que tem prazer em tanta vitória que você tem é difícil de achar você conta pra qualquer um a pessoa já fecha a cara você fala que foi na montanha russa do Hulk lá na Universal ele fala não eu fui na Velocicoster ele quer sempre te humilhar você fala você fala que a sua experiência é tal o outro quer te humilhar não os dois vão compartilhar difícil achar esses ambientes escreve todo mundo assim ó preciso do ambiente certo o que que vale mais? caminho só que você só entra em caminho se passar por portas então não tenha medo de entrar por porta nenhuma até no caminho que vai ser um fracasso você vai ganhar força quem é fracassado fica mais forte quem sofre decepção aumenta o poder de confronto porque essa pessoa com decepção ela fala eu não vou cair nisso mais não e a cabeça dela vai amadurecendo é isso que eu quero sugerir pra vocês nesse tempo que nós estamos aprendendo pegue a instrução seja desbloqueado aliança com mais alguém mira numa proa e vai eu estou te falando o ambiente vai te estragar ou vai te potencializar nunca o ambiente vai te deixar neutro fala com a boca assim nunca um ambiente vai me deixar neutro todas as vezes quero honrar o Nézio aqui nunca vi o Nézio arregar pra nada às duas e meia da manhã era umas três e vinte da manhã já correndo alguém deu ideia vamos correr a maratona de Paris aí eu falei Nézio bora aí ele só responde a mesma coisa de sempre é chato estou dentro e continua correndo põe o nome aí vamos eu chamo eles vamos andar de São João ah não sei aonde vamos fazer essa inscrição aí eu falo manda fazer a minha aí eu falo nem sei o que é vamos aí ontem já decidimos também que nós vamos correr na Argentina aí esses trem o ambiente inteiro a gente nem pensa porque nós estamos indo junto quando você está no ambiente você vai desfrutar tanto de coisas que essas pessoas vão desfrutar porque você achou o ambiente certo agora eu quero que todo mundo bata no peito fala assim ó aqui dentro aqui dentro tem um ambiente tem um ambiente e um caminho forte e prevalecente prevalecente o que significa isso? isso aí vai ser um caminho poderoso que vai atrair muita gente para andar com você isso é que eu creio é por isso que eu me desgasto todo dia não adianta eu não estou contando essa história para vocês virem andar comigo não cabe bastante gente a sauna lá de casa tem uma capacidade de 19 pessoas descobri ontem não dava ficou todo mundo em pé assim um do lado do outro 19 aí eu estava com 18 falei é 18 aí ficou um para trás na hora que ele entrou ele fechou a porta não cabe nem uma cabeça mais ou seja não dá para todo mundo andar nessa turma aqui vai andar com a turma do Nésio aí você fala mas ele não é caminho? ele também é caminho toda pessoa é um caminho ele é o que tem um ecossistema mais forte de multiplicação de talento do nosso meio é o que mais tem prazer de ficar aí as pessoas estão aprendendo com ele porque eu sempre falo é o Nésio é o Nésio você tem que entender que você é caminho enquanto você não testa isso e não tem esse resultado ande no caminho de alguém ande com o povo esse drive mental do caminho da porta do caminho é extraordinário vocês concordam comigo ou não? decisões são como portas persistência em ambiência são caminhos não é à toa que Jesus falou eu sou o caminho a verdade e a vida então amigo quer ter uma vida mudante quer andar na verdade tem que pegar aquele caminho ou o caminho quer falar alguma coisa? sabe ontem eu tive um destravar muito doido com o Tasso que a gente eu queria correr eu queria correr na frente fazer um tempo bom a gente estava testando um tênis novo e na hora que eu vi o Tasso pra trás eu falei mano eu vou fazer o Tasso fazer esses 10 porque de fato era nítido que ele não ia fazer eu falei eu vou me desafiar e fazer só que fazer os 10KM eu já sabia que eu conseguia fazer ele fazer e ali naquele momento eu falei não preciso me desafiar a fazer algo a mais não só completar os 10 mas eu vou fazer ele chegar na frente aí eu olhei mirei os dois que estavam bem mais um pouquinho na frente falei eu vou fazer ele chegar na frente do Darlan e do Sintra o meu objetivo não é fazer o Tasso acabar porque isso já estava feito na minha cabeça era fazer ele chegar na frente e ele chegou na frente de 5 pessoas no final ali ele deu o gás passou o Darlan passou o Sintra passou o Maurício passou mais um cara lá e foi embora chegou na frente então eu observei eu podia ficar na zona de conforto só fazer ele chegar outra coisa quando a gente está junto a gente faz eu indico você não andar perto de gente que tem problema com ego o que que é isso sai pra correr a pessoa quer só sair loucamente ela esquece que tem gente acompanhando ele aí o que a gente começou a fazer a gente que anda muito bem que nossos tênis é tudo Ferrari tu não sei o que a gente está andando muito na frente a gente fala gira a base aí a gente gira a base e os que estão vindo a gente fala continua que a gente vai pegar a traseira de vocês a cauda e a gente faz isso diversas vezes num ambiente de crescimento tem esse girar de base o que que é isso eu e o Nézio a gente corre absurdamente na frente pelo tempo de corrida que o Thiago Rocha também pelo tempo de corrida pelo tipo de tênis tipo a gente tem os dois melhores tênis do mundo de corrida a gente tem e o que que a gente faz já é uma grande vantagem tem uma placa de carbono que impulsiona a gente é muito diferente é tipo um doping tecnológico a gente tem tênis o cara que tem um recorde mundial tem um tênis que a gente tem também então o nosso tênis por si só já ajuda na impulsão segundo a gente tem mais quilomodato que todo mundo terceiro a gente tem os cérebros mais problemáticos a gente é mais insistente que muita gente o que que a gente poderia fazer largar todo mundo nem enxergar a referência a gente fica o tempo inteiro fazendo isso aqui que eu estou falando agora quando você está num caminho e você é um reprodutor de talento um multiplicador de talento os da frente estão correndo no seu tempo a gente gira a base espera a galera que está crescendo passar termina de passar a gente entra atrás mas não diminui o ritmo e constantemente a gente faz isso no percurso e aí esses caras vão sentindo que eles têm companhia aí o Nézio em uma dessas giradas de base fala não, eu vou te carregar só que não sei se vocês perceberam esse código é um código muito relevante o Nézio não preocupou só em fazer o tácio ele colocou um alvo no coração do tácio ele já quando você coloca um alvo maior você já valida no seu cérebro que aquele primeiro está concluído eu não sei se vocês perceberiam falando nisso quando vocês quiserem fazer algo coloca algo um pouco superior mentaliza aquilo entrega energia naquilo porque seu cérebro já aceita que aquele primeiro vai é totalmente factível cuidado com os ambientes que você é realizando ou eles vão apontar vocês para baixo ou vai apontar vocês para cima tem que saber disso no dia 25 de abril desbloqueio da mente milionária vocês vão assustar comigo porque eu vou arregaçar eu estou com sangue no zóio vocês vão ver sangue no zóio acabou de bater 70 mil e-books quem não sabe o que é esse e-book é o e-book dos códigos do milhão vou voltar a falar aqui para a gente encerrar a nossa noite mas o que eu quero é que todo mundo entenda que o drive mental de hoje que a resposta rápida ou certa que você vai aprender comigo hoje é esse tal de experiência de porta e de caminho um dia o doutor bateu bem aqui na porta bate aí doutor chegando aqui chegou ele uma bolsa de carteira você parou de usar aquela bolsa parou? fala no microfone parei oh Deus obrigado libertação chegou na vida do taço ele tinha uma bolsa de carteira e chegou com a sacola de plástico com as pamonhas chegou aqui falando não quero andar com vocês bate na porta de novo taço entra aí cadê a pamonha entrega a pamonha é o ingresso aí sabe quem é o taço o taço é o cara que governa tudo de leilão tudo de jurídico tudo aqui ele que é o diretor disso dentro dos negócios nós somos sócios ele tem negócios junto comigo ele chegou com a sacola de pamonha na mão e uma bolsa de carteira do lado eu fui uma porta para ele ele poderia muito bem ter ido prosperar só que ele resolveu que gostaria de andar no caminho no caminho tem que fazer coisas que as pessoas desse caminho gostam de fazer então ele está envolvido em tudo vamos correr ele é piloto de ralina não fazendo isso aqui está sempre envolvido então você vai notar assim preciso aprender coisas que as pessoas desse caminho gostam para ter pontos em comum um dia chegou aqui o Maurício bate aí Maurício Maurício Marcineiro Maurício chegou aqui Marcineiro Maurício você foi quantos anos vocês vão chorar com essa agora Maurício você foi quantos anos pai de santo no terreiro de macumba 13 anos 13 anos pai de santo vocês ficam chocados comigo vocês não sabem metade das histórias que tem aqui aí o que ele veio não eu vim gerar valor mesmo e é gerar valor com marcenaria bate de novo hein Maurício entra aí um dos caras mais eficientes que eu conheço em pegar a coisa e terminar e fazer Maurício ele quase todas as atividades e projetos de qualquer uma das nossas quase 30 empresas Maurício está envolvido em tudo parece uma máquina se você quer saber o que toca o meu coração no percurso é gente eficiente ao contrário disso eu quero distância continuo te amando porque Deus me obriga mas gostar de você é difícil como todo mundo aprendeu o código B de falar gostar versus amar escreve na internet gostar versus amar gostar só se for com pontos de afinidade pontos em comum a gente só gosta de alguém que tem excesso de pontos de afinidade com a gente a gente só ama todos porque amar é obrigação nossa tá Deus me obriga a amar então você pode ser ruim tanto for que eu te amo mas levar você para minha casa não levo só se eu gostar Nézio apareceu aqui um dia marca a porta aí Nézio o que que é quer entrar o Nézio assistiu 15 palestras antes de fazer o método IP 15 eu olhava para a cara dele aí chegou um dia no meio da plateia assim eu virei para ele e falei eu sei por que você está assistindo 15 palestras aí ele olhou e falou assim por que eu falei porque você não vai fazer o método IP você quer pegar tudo aqui pelo contrário eu estou ficando é doido porque toda hora eu penso você vai repetir uma palestra não repete nenhuma eu quero saber se no método IP é desse jeito porque se tiver alguma coisa diferente dessas 15 palestras tem alguma cordeada com você ele foi nas 15 né foi nas 15 eu contabilizei foram 7 palestras anti medo tudo diferente 7 palestras com o mesmo tema alguém aqui vamos ver se vocês gostam de charada como dar em uma semana 7 palestras do mesmo tempo 100% diferente experiências novas gente nova e eu nunca falo que eu estou afim eu falo o que eu vejo nas pessoas não tem um negócio que eu fico seguindo depende do ambiente você repetiu o método IP 136 vezes Nézio quantas turmas você foi? 37 37 você sabe quantas turmas que foi repetida conta pra eles Nézio nenhuma por quê? porque tinha gente diferente buscando coisa diferente eu não importo em fazer o que eu quero eu importo em falar quem você vai buscar Nézio chegou aqui e tinha uma empresa tinha uma rendinha ficou doidinho olha as conversas dele querendo passar na porta querendo dar empresa pros outros querendo pôr na minha conta como se eu tivesse que falar pra ele se ele tinha que fazer ou não aí eu falei Deus que falou pra você fazer? foi aí ele respondeu foi eu falei então é problema seu e dele ele chegou aqui querendo trabalhar aqui sabe que jeito que ele começou a trabalhar conta pra eles Nézio carregando cadeira carregando cadeira escuta fala alto carregando cadeira limpando banheiro fazendo parede de drywall fazendo parede de drywall aí eu vi o coração dele coração de servo igual o meu coração simples alguém que não importa não tem arrogância alguém que o dia inteiro tá com a cabeça erguida e nenhum tipo de serviço ele se sentiu desvalorizado quando eu testei o coração dele pode entrar amigo sabe o que acontece? a minha intenção não é que vocês passem pela porta que vocês sejam portas e que vocês avaliem o coração das pessoas e que você aceite pessoas pra andar no seu caminho com você pra você treinar elas todos eles já sabem o que eu vivo falando pra eles um dia você vai embora e eu vou ficar muito feliz e no fundo no fundo nosso cérebro fala vamos ficar juntos para sempre não vamos cada um de nós é uma grande porta um grande portal cada um de nós é um grande caminho e eu falo pra todos eles eles sempre olham pra mim com o olhar de você não gosta da gente eu gosto daquilo que Deus mandou eu fazer não é eu não tenho que ficar preso a pessoas eu tenho que treiná-las e se sou bom em treinar a gente eles têm que ir embora ou isso é tão saudável você não tem filho? seu filho você treina pra quê? pra morar na sua casa pra sempre? curta seus filhos enquanto eles estão em casa depois eles não vão ter muito tempo mais com vocês você é um preparador de gente então põe pressão nessas portas põe pressão fala assim comigo fala assim ainda aqueles que passarem pela minha porta elas serão prósperas todo dia que eu entro aqui na empresa eu vejo essa sequência inclusive é um código novo que eu pedi pra todo mundo e eu vou voltar a ter uma Porsche por causa disso apesar que os carros que eu tenho é muito superior a Porsche eu resolvi agora nessa madrugada junto com o Marcos Paulo ele também não tem Porsche esportiva nós vamos comprar porque agora tem uma fileira de Porsche aqui no estacionamento e muito me alegra entrar nessa empresa e olhar assim uma sequência de Porsches Porsches e Porsches de um milhão aí você fala por que que é isso? é simples nós andamos em unidade e parece besteira pra algumas pessoas mas o desejo que eu tenho no meu coração é de ver todo mundo muito próspero é isso que eu tenho falado o tempo inteiro não faz sentido eu poderia ficar com isso tudo pra mim mas não tem como eu sou do reino quem é do reino multiplica talento vocês querem deixar algum último recado aí? é na verdade dizer que eu nunca imaginei nunca sonhei que seria possível viver esse tipo de coisa mas por não desistir pelo fato de fazer o que precisa ser feito e as vezes várias de vocês eu cansei de estar sentado aí com vocês de estar ao vivo com vocês que eu conheci o Pablo nas lives 459 e eu olhava e falava esse parece ser coisa de outro mundo eu nunca vou conseguir acessar esse tipo de coisa e à medida que você vai crescendo você só tem que preocupar em crescer e aprender coisas novas todos os dias crescer um pouquinho todos os dias você vai se assustar ao longo do caminho você se assusta ao longo do caminho com o resultado que você chega cresce um pouquinho todos os dias aprende coisas novas todos os dias ensina outras pessoas e de fato se você muda essa ambiência anda com pessoa que te punciona acabou não tem como não dar resultado ó eu acabei de ver aqui 8 mil pessoas se colocaram aceitaram o desafio né de pegar se cadastrar para vender um produto e a gente está dando instrução amanhã vai rolar a aula ah perdão 15 mil 577 pessoas se afiliaram para vender o produto digital e ficar com 50% do negócio foi isso que eu liberei disso de ontem para hoje já saiu mil oitocentas e seis vendas eu queria dar uma salva de palmas para essas pessoas lembra que eu te falei daqueles números que começa tudo grande vai diminuindo que vai diminuindo 70 mil pessoas que bateu agora estão dentro do movimento não não tem muito mais compraram o ebook deve ter umas 300 mil pessoas nesse movimento do primeiro milhão aqui 70 mil compraram o ebook dos 70 mil 15 mil e 570 falaram eu quero me cadastrar para aprender 1800 vendas em 24 horas saíram no primeiro dia é normal esse para mim é muito pouco esse tanto de venda pouquíssimo agora nós vamos te dar armamento para você deixar esse trem rodando automático vai ser na aula amanhã às nove e vai ter aula também de reforço às quinze e à noite vai estar dentro da da área de membros de quem comprou o ebook quem não comprou o ebook coloca aí o link para essa pessoa comprar lá dentro do ebook está aqui você entra pabamarcal.com.br barra milhão você vai pegar o ebook que vai entrar na área de membro e lá já tem bônus do tipo quase sem maneiras de fazer dinheiro rápido e tarará está lá dentro tá 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 você tomar uma decisão de passar na porta é muito importante mas você tomar decisões diárias de continuar caminhando é tão importante quanto porque a todo instante a todo momento o seu cérebro ele vai querer te sabotar ele vai falar que não faz sentido e é por isso é importante você estar na ambiência de amigos que podem ser considerados mais que irmãos que vão estar ali a todo instante te pressionando para você crescer então tomar sua decisão de passar pela porta não resolve o problema você tem que ter decisões todos os dias de caminhar vou contar vou contar os casos agora deixa a área de membros aberta aí ô Marcos vem você aqui também que eu quero fazer a mesma coisa aqui para todo mundo entender o que eu estou acabando de explicar passa você aqui para de trás da porta aqui Diego Neves passa você também aqui para de trás da porta eu vou mostrar um negócio para vocês Elis fica aí na fila para entrar na porta deixa eu ensinar para vocês exatamente como foi para vocês entenderem o que vocês precisam fazer e o que vocês precisam entregar para as pessoas também a vez do Tiago Rocha agora bater na porta presta atenção estou contando casos reais só para você entender ele está batendo na porta que sou eu quem é? Tiago Rocha Tiago Rocha o Tiago Rocha chegou aqui sabe fazendo o que? conta para ele o Tiago entrei de suporte aqui ele era do suporte ele era do suporte um cara estudado tarimbado entrou no suporte está batendo aqui o que você quer Tiago? quero andar junto com vocês o que você tem demais Tiago? o que você tem para acrescentar ou para ajudar ou para transformar aqui Tiago? tenho força de vontade disposição já treinou passarinho treinou cachorro queima cavalo vocês sabiam disso que o Tiago Rocha já treinou passarinho já foi peão de roça Tiago eu gostei não sei porquê entrei o Tiago é o cara que todo dia que você acorda você não me vê no 459 você sempre vê ele primeiro alguém chuta porque que todo dia o Tiago Rocha está lá antes de entrar no horário o que que acontece antes da live? todos os dias eu e ele a gente fala no telefone todo dia e não tem um dia mesmo eu estando lá no horário eu deixo o Tiago abrir alguém sugere porque que eu sou desse jeito? porque que todas as lives minhas mesmo que seja por 3 minutos eu deixo alguém abrir treinar e multiplicar talento todos os dias a gente fala todo dia antes da live a gente troca a ideia pá e ele ó tô indo pode ir que eu tô aqui assistindo quem tem ciúme deixa alguém compartilhar audiência quem tem ciúme vai treinar com um canhão desse aqui com esse tanto de gente assistindo quem tem ciúme não multiplica talento fala com a boquinha quem tem ciúme não multiplica talento não multiplica talento vem minha senhora pode vir vocês aqui na fileira que que é muito quem é? Elis o que que foi? eu quero andar junto quer não você me chamou de endemoniado eu era uma religiosa mas eu descobri que tem aí o reino eu quero participar do reino não você foi uma pessoa que falou pra todo mundo que eu tava tomando dinheiro do seu filho que seu filho não ia virar nada eu conheço as suas obras Elis o seu livro me destravou mas você falava que era de demônio porque tinha uma mão saindo de dentro da cova porque que você você tá querendo andar comigo então? vai caçar sua turma Elis lá dentro tem vida eu quero essa mensagem Elis foi por insistência só pra vocês saberem chega aí Elis baixa aqui olha aqui essa fala aqui não foi uma brincadeira é o que ela achava de mim e agora fala pra todo mundo na minha cara agora a Elis falava que eu queria tomar o dinheiro todo do Nésio o dinheiro todo do Nésio acabou comprando todos os cursos que tinha o problema é que o dinheiro dele não é não é vinte por cento da bicicleta que ele anda hoje o melhor carro que ele andou na vida dele antes de me conhecer é mais barato do que o IPVA do carro que ele anda hoje mas por que que você era desse jeito? conta pra todo mundo eu era culturada pelo marxismo como professora eu era uma refém da religião e eu não acreditava que prosperidade embora eu buscasse isso com intensidade eu não acreditava que existia junto com o reino e eu descobri isso e descobri no Pablo um dos homens mais nobres que eu conheci que a pessoa que treina outros funcionária pública de carreira quando foi pedir exoneração não deixaram eu levei um processo administrativo porque eles acharam que eu estava louca tinha 19 anos de funcionalismo público e aí o que acontece ela resolveu entrar pelo caminho mas o que eu falei aqui pra ilustrar o que ela pensava sobre mim ela nunca ouviu da minha boca nunca falei isso isso nunca foi julgado nunca falei pra ela mas você pensa isso você quer entra e vê se aguenta o tranco é Elis é a pessoa responsável e tem certeza que ela recebe cada pedra preciosa de cada mudança de comportamento que existe mudança de vida de pessoas que pegam nesses milhares de livros que são publicados eu e essa senhora aqui que é a mãe do Nés inclusive aqui tem um absurdo acontecendo eu não gosto de parente nem meu nem dos outros em volta de nós mas ela entrou por mérito próprio o Nésio nem uma vez nesses últimos anos me pediu pra fazer alguma coisa pela mãe dele ele deve conversar com ela mãe presta atenção às vezes você fala demais numa reunião presta atenção certeza que ele faz que ele é esperto ele já falou mamãe você foi a pessoa que mais apanhou do Pablo não dava a senhora escutar falei mãe eu quero desbloquear nem que ele me bata mas eu vou aprender só troca essa palavra bater que ficou feio não eu troco é a que mais leva esfrega justamente porque queria que eu fizesse o que ela acha que é certo eu falava você vai ter que comer muito feijão pra aprender e aí o Nésio nunca nunca pediu um favor pela mãe dele mas sempre apoiou ela que eu sei pra mudar o comportamento dela mas sabe o que que é uma coisa ela conquistou isso sozinha ela falou eu quero uma vez ela fez uma oração pra Deus livrar o Nésio de perto de mim conta aí que jeito foi a oração eu me assustei porque ele tinha gasto 20 mil 50 mil reais em um mês em mentorias do Pablo falei isso não é de Deus não porque eu de graça recebei de graça dai e aí eu falei Deus se ele é um estereonatário alguma alguma pessoa estranha que quer tirar o meu filho Deus meu filho é do Senhor mas se for de verdade tudo isso que ele falou mas se for de Deus se for de Deus se esse homem for de Deus me coloca dentro também imagina na mesma oração não foi na segunda oração foi na mesma então assim Deus se não for porque eu não estou lá mas se for me põe e aí está aqui ele diz parabéns por tanto de gente você está destravando tanto livro que você está ajudando a parir nessa geração eu e a Elis nós vamos ganhar um título nessa geração e não tem negociação para ninguém nós dois seremos as pessoas que mais vão incentivar a escrita e nós vamos nós dois seremos os dois que mais vão conseguir publicar livros no curto espaço de tempo na história do mundo vocês não estão entendendo o que a gente está fazendo nós estamos construindo a base tem eventos nossos que a gente lança de uma vez só 300 livros numa única noite então tem muita gente chega muito livro aqui que aprendeu com o Elis que aprendeu comigo quem que é o próximo que vai bater na porta está aí já tem o microfone está ligado tem o Goiana aí ou não o que foi vim aqui o que vim aqui Marcos Paulo o que foi rapaz ele viu a grande oportunidade de negócio é o que ele viu a grande oportunidade de negócio oportunidade de negócio que negócio eu era muito imaturo na época só vi lançamento depois eu descobri que era mensagem é mesmo é mesmo fala a frase que você falou a primeira vez que a gente se viu lembra depois que terminou a palestra a primeira coisa lembra logo a primeira coisa eu acho que eu falei foi assim quem que é o cara que te lança aí você falou pra que você quer saber porque eu quero fazer network levantei essa foi a primeira coisa você falou uma frase assim você está deixando o dinheiro na mesa um negócio assim você falou você não o que eu vi na época vi como um negócio só que ele estava escondido que ele era muito bom e ninguém conhecia que era tipo um desperdício na época porque foi quatro anos atrás tinha cinquenta pessoas presencial que era o que cabia na sala cinquenta e sessenta e eu estava sentado no chão estava lotado porque o lugar era pequeno não porque tinha muita gente mas eu vi que se fosse pra internet ia alcançar o mundo igual alcançou hoje aí você falou o que falou não você está deixando dinheiro na mesa ninguém está te vendo você não sabe fazer as coisas do digital falou primeiro contato e aí o que eu fiz eu deixei a porta meio aberta e ficava olhando pra ele aqui tenta entrar vai aí eu meti o pé na porta e não deixava e ficava trinta dias trinta dias desse jeito o Sintra está aí vem cá Sintra o Sintra é o presidente do grupo você vai ver o que eu fiz com ele vocês vão passar mal que é o pior caso entre pode obrigado você falou um negócio ali que sempre me toca você achou que era por uma coisa no meio do caminho descobriu que era outra descobriu que era outra próximo olha esse aqui esse que é o mais engraçado abre aí Marçal abre o que? nem te conheço vamos treinar junto esse aqui chegou pelo Nézio andando de bicicleta conheci ele pedalando e não teve nem conversa é amigo do Nézio? é, deixa eu entrar aí gente boa moço olha aqui estou falando de zero não me conquistou nem nada só foi entrando e está aí até hoje até agora não me conquistou não me conquistou até hoje mas está aí quem que é o próximo aí? vai olha o Sintra esse aqui foi sacanagem o Sintra foi pode contar tudo? pode? tudo tudo? pode tudo no La Casa Digital eu vendi três vagas selecionei todo mundo de graça e falei três vagas são pagas o Sintra é uma das vagas pagas o Sintra pagou quanto Sintra? o que você pagou? 50 o Sintra pagou 50 mil reais para entrar na La Casa Digital terminou La Casa Digital ele queria ficar em volta de mim aí todo dia ele queria alguma coisa eu falava o que foi Sintra? calma que você pedisse eu ia mudar para o Favira eu falei não vou mudar não aí escuta ele ficava em volta eu falava não faz o que está no seu coração e fechava a porta aí um dia quantas horas que eu deixei você esperando ali no corredor para te conversar? aí eu peguei mandei mensagem ei, quero marcar uma reunião com você dá para nós falar? aí o que você me respondeu? aí eu falei pode me esperar lá que a gente vai conversar quanto tempo você ficou esperando? aí eu cheguei aqui era meio dia ele passou pela porta eram as duas e meia da tarde ele falou peraí que eu já falo com você e eu fiquei esperando na sala ali na sala da Marçal aí passou uma hora ele passou de novo ei peraí isso eu já falo com você e isso meio dia quando era 6 horas da tarde eu saí da sala saí da sala perguntei vocês viram o Pablo aí? ixi, foi embora faz tempo isso aconteceu comigo umas 20 vezes lá em Goiás esses 30 dias foi embora faz tempo o que é a primeira coisa que eu testo? eu testo qualquer um desses aqui passaram da crise crise hoje esse cara é presidente do nosso grupo ele é muito persistente e eu gosto muito da postura dele na crise talvez é um dos melhores aqui na crise engraçado é que ele não estava caçando nada esse cara aqui é plantador de soja vendedor de carro tem um monte de negócio que anda sozinho e hoje ele é o cara mais preparado de entre todos aqui para tocar o negócio ele toca o grupo mas foi um cara que eu deixava para trás e alguém falava por que você faz isso com o Sintra? e eu falava esse bichinho é mimado ele não aguenta tranco e os caras não véi atende o cara no tempo certo eu vou atender ele ele vai persistir se for mimado não vai aguentar e aí é um dos caras que eu mais respeito não parou de fazer nada não parou de persistir nem de tocar os próprios negócios hoje está aqui por que? porque é um cara persistente e resistente anota esse código persistência e resistência você lembra do resort que eu fui lá colocar bloquete? lembro você sabe o que eu gosto de fazer com pessoas que Deus falam que falou para andar comigo? teve um caso de um amigo que Deus falou para ele andar comigo você estava no dia? e o cara Deus mandou eu larguei tudo eu falei Deus mandou? Deus mandou vem aqui no resort estava o Neso pendurado em um caminhão de cimento o Tasso em uma guia e eu de chinela todo mundo fazendo meio fio e colocando bloquete e o cara vem com a mensagem Deus mandou eu falei foi Deus que mandou? foi então pega esses bloquetes aqui vamos instalar eles um dia instalar no bloquete ele sumiu Pablo por que isso? anota aí para selecionar a gente cheque o coração delas antes não a beleza nem de onde ela veio interessa de onde ela veio interessa o coração que ela tem para ir para tal lugar o coração que determina quem é a pessoa nunca nenhum deles me tocou por causa de competência nunca nunca nenhum deles me tocou por causa de técnica nenhum deles zero nunca me emocionei pela sabedoria de não sei o que eu sempre olhei os cor ra sonhos esse cara aqui eu já deixei de ser sócio dele e o coração que ele tem que nem eu tinha nesse nível eu não tinha coragem o coração dele me conquistou duplamente um dia a gente teve uma desavença e a gente rachou nosso negócio de lançamento e eu falei vai embora com a sua parte e acabou dividiu até os pendrives até os pendrives assim aí passou um mês um monte de gente mas você vai deixar o Marcos embora eu não sou Deus não fui eu que criei ele aí alguém é mas ele é um gênio ele que te fez chegar em tal lugar então é uma prova que ele não vai voltar nunca mais quem me trouxe até aqui foi o senhor não foi Marcos Paulo não foi nem eu mesmo que conseguiu chegar até aqui então se você acha que foi o Marcos ele nunca mais vai pisar aqui quando você está debaixo de uma palavra não é o Marcos não é o Pablo que vai fazer mas saiba de uma coisa por um tempo o senhor chamou você para andar com alguém esse alguém é como se fosse uma parte sua que põe resistência naquilo que você foi chamado para fazer isso aqui foi uma aula para vocês nenhum deles eu recebi currículo porque eu não recebo currículo nenhuma empresa minha nunca recebeu um currículo de ninguém nenhum deles foi recebido por causa de técnica eu nem queria saber o que eles sabiam fazer todos eles eu cheirei o coração todos esse coração aqui não aguenta o tranco não e todos foram aprovados por isso que a gente anda junto hoje cuidado com a forma de selecionar pessoas porque as pessoas que tem um coração correto elas não vão te destruir no percurso dinheiristas vão gente egocêntrica vai cuidado com o que vocês estão buscando esse é o problema se vocês entenderem vocês vão bater na porta certa e tomar a decisão certa e resistir no percurso não tem como se eu estou falando para vocês vocês vão prosperar não há chance de não prosperar vocês entenderam o que eu falei ou não? qual que é a mensagem que cada um de vocês deixa aí? quem está aí assistindo dia 25 vai rolar o desbloqueio da mentalidade milionária vai ser ao vivo às 20 horas pela internet quem for no presencial entra aí na postagem para você comprar na bio para comprar seu ingresso e levar mais 3 escassos com você tá? a mensagem é a seguinte encontra um clube um ambiente para você poder estar que o ambiente certo distorce o tempo fala perto do microfone a mensagem é uma só aqui encontre um clube um ambiente certo para você poder estar porque o ambiente certo distorce tempo o Tássio se pôs para poder correr os 10 quilômetros sozinho talvez ele só ia conseguir no final do ano aos poucos ali 3 depois 4 depois 5 depois 7 mas só porque ele estava nesse clube e o Nésio agarrou a ele ontem mesmo ele fez os 10 quilômetros então ele distorceu o tempo de aprendizagem dele isso acelera seu crescimento aprender inglês aqui no Brasil a maior parte das pessoas nem conseguem se você entra numa escola de inglês 5 anos se você muda para algum país que fala inglês e está emergido naquele ambiente em 5 meses você está falando então você pode levar 5 anos no Brasil para aprender inglês ou 5 meses morando num país que fala inglês você pode demorar um ano para correr 10 quilômetros ou estar no clube certo primeiro dia que ele foi ele correu eu diria que a ambiência e a orientação muda tudo e a ambiência é mais importante que o caráter porque a ambiência molda o caráter e foi assim que eu fui transformada e é assim que eu quero que você entenda o ambiente correto com as pessoas corretas com a orientação certa vai te levar para um nível que você nem sonhou que você poderia chegar e nunca vai parar isso aqui eu descobri que unidade e linguagem é o que vale e geração de valor então se você está buscando uma tribo busque uma tribo que você vai se encontrar mesmo e eu encontrei a minha tribo aqui então bora para os 10 km de novo nós somos frutos do meio que a gente vive e aí eu peço para você olhar para o meio onde você está vivendo hoje que fruto que esse meio dá ou que fruto que você vai colher a partir desse meio então comece a prestar atenção com as pessoas com quem você convive são pessoas que te alavancam ou são pessoas que te seguram isso vai fazer total diferença na sua vida ontem correndo junto o Tasso foi um cara que me inspirou a terminar e o Nésio os dois porque na minha cabeça para que eu vou terminar isso que desgastar meu corpo mas enquanto eu vi as pessoas que estavam no grupo e não estavam desistindo depois o Daylan passou e falou Sintra se você não terminar isso aqui a galera não vai terminar com você a gente estava no batalhão de trás eu falei agora ele jogou uma responsabilidade para mim e se essa responsabilidade é uma maneira de confiança que está jogando em mim eu não posso deixar a galera para trás então isso te ajuda a destravar limites que você mesmo coloca no seu cérebro então você quer destravar limites no seu cérebro você começa a andar com pessoas que também estão empenhadas nisso então começa a mudar o ambiente onde você está para que você consiga ultrapassar o teu limite presta atenção no negócio chamado meta o que é meta aqui dentro desse ecossistema meta mentalidade exponencial transcende o alvo isso é meta quando você quiser uma meta na sua vida você quer atingir o objetivo escolhe o alvo e vai para transcender aquilo lá transcender fechou? para mim o aprendizado vem pela observação nesses anos todos aí que eu alcancei em alguns lugares e estou aqui fazendo parte desse grupo de elite uma das coisas que eu mais levo a sério é ter uma visão observadora então eu observo cada detalhe todo o ambiente todas as pessoas e essa observação ela gera um aprendizado diário para mim então se você quer uma chave hoje nessa noite comece a observar mais do que falar do que agir porque isso vai te ajudar